As deputadas, façam seu registro biométrico no terminal. Só eu, não é? Então, eu vou aqui rapidamente suspender os trabalhos. O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Então, essa reunião se destina a debater a não participação das pessoas atingidas do Distrito de São Sebastião das Águas Claras, Macacos, no município de Nova Lima, no acordo celebrado entre o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública do Estado e a Vale, diante da elevação do nível de risco das barragens B3 e B4 da mina Mar Azul, de propriedade e responsabilidade da empresa Vale, e receber, discutir e votar proposições da comissão. Bom, pessoal, muito feliz de estar realizando essa audiência com vocês, apesar do tema ser de aflição, agradeço a confiança também de provocarem a mim e a Comissão de Direitos Humanos para uma mobilização tão importante na busca por direitos das pessoas atingidas de macacos já há tantos anos. Vou passar, então, a compor a mesa. Nós vamos combinar uma dinâmica de trabalhos em que a gente discuta primeiro a comunidade e depois os outros órgãos do sistema de justiça e demais convidados. Vamos lá, então. Queria chamar para compor a mesa a Osana Regina Andrade de Freitas, promotora de justiça e coordenadora regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Doce, representando Jarba Soares Júnior, procurador-geral de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Filipe Augusto Cardoso Soledade, defensor público, representando Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, defensora pública-geral do Estado. Carlos Bruno Ferreira Silva, procurador da República, coordenador da Força-Tarefa Rio Doce Brumadinho, do Ministério Público Federal. Maria Fernanda Salcedo Repolês, professora adjunta da Faculdade de Direito da UFMG, membro do Programa de Pesquisa e Extensão Polos de Cidadania e do Gabinete de Crise da Sociedade Civil. André Luiz Freitas Dias, professor da Faculdade de Psicologia da UFMG e coordenador do Programa Polos de Cidadania da UFMG. Bitt Christian Willi, presidente da Associação das Pessoas Atingidas pela Mineração. Fernanda Renata Abreu Tuna, representante do território Zaz Macacos. Leonardo Barmede Tolentino, representante do Território Nove, periferias, proprietários rurais, Campo do Costa. Ainda temos lugares em cima? Temos. Flávia Stortini de Souza Cruz, representante do território Passárgada. E Carlos Eduardo Dutra de Resente, representante da Comissão de Macacos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Então, gente, como eu disse, vamos começar escutando atentamente os moradores, a comunidade de macacos, que já há alguns anos sofre uma verdadeira situação de terrorismo de barragens, porque quando a barragem se rompe, ela comete um crime, a gente fala de crime, mas quando ela não se rompe, mas cria uma situação de terrorismo nas comunidades, a gente está lidando também com outra situação bastante criminosa, e é importante que a gente se mobilize para que os direitos dos atingidos, conquista dura, inclusive em legislação, em lei estadual, precisa ser cumprida. Então, eu sugiro começar com os representantes, então, da comunidade. Queria chamar a Fernanda Renata Abreutuna, representante do território Zas Macacos, para abrir nossa audiência. Pode ser? Pode ser. Vamos que vamos. Olá, bom dia a todos. Eu sou Fernanda Tuna, estou aqui representante da ZAS, Zona de Autossalvamento de Macacos, e temos várias pautas para serem tratadas hoje, vários esclarecimentos necessários, especialmente em relação ao acordo firmado em 15 de 12 de 2022 entre Vale, Ministério Público, da Enfessoria Pública, com a interveniência da Prefeitura de Nova Lima e Ministério Público Federal. Em relação às ASAS, o que nós precisamos levar em consideração são várias questões, e uma delas é o pagamento da renda emergencial ao programa de transferência de renda, que é o item 2 do acordo. E nós gostaríamos de solicitar alguns esclarecimentos em relação a isso para o Ministério Público, e se tiver algum representante da Prefeitura também nos auxiliando, pois várias pessoas seguem sem receber ou nunca receberam, mesmo evacuadas, mesmo moradoras próximas da ZAS, seguem sem receber o voucher ou nunca receberam, ou foram injustamente excluídas da lista de voucher. E, levando isso em consideração, nós gostaríamos de pedir esses esclarecimentos em relação ao programa de transferência de renda. Há possibilidade de revisão dessa lista? É possível que a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura finalmente publicize a lista do CRAS preenchida em 2019? É possível que o Ministério Público de Minas Gerais compartilhe com os moradores o cadastro de 2020? Porque seguimos com uma falta de isonomia gritante naquilo que parece bom, mas não é, porque alguns recebem, outros não, e alguns, grandemente afetados, seguem sem receber. Então, o que pode ser feito em relação a isso? É esse o primeiro esclarecimento que nós queríamos ter em relação ao item 2 do acordo, que é o programa de transferência de renda. Vou seguir. Uma outra dúvida, e é um pedido de esclarecimento, queremos deixar claro aqui que nós não queremos desfazer do acordo, pelo contrário, todos os benefícios desse acordo devem se manter, nós queremos tão somente melhorá-lo. E o segundo item que eu queria trazer aqui, que também é um item de dúvida, que quem poderia esclarecer é a Prefeitura de Nova Lima, é sobre o 1 milhão utilizado para transporte público. É uma previsão que está no acordo, e nós não sabemos se essa verba, já questionamos isso para a Procuradoria Municipal, e eles não souberam nos informar se esse 1 milhão já foi utilizado na implantação da linha 017, ou se foi utilizado em outras verbas. E eu vou falar só isso por enquanto, e gostaria de passar a palavra para a Flávia, para ela conceituar uma grande discussão que nós temos nisso tudo que nós estamos fazendo aqui, que é o que é atingido para o acordo em Nova Lima, para a Prefeitura, para o Ministério Público, qual é essa delimitação de atingidos? É isso. Bom dia. Obrigada. Passando, então, para a Flávia. Desculpa. Vamos lá. Bom dia. Meu nome é Flávia, sou representante do território Passárgada. Antes de qualquer coisa, nós queremos a comissão, que é agradecer a recepção desta comissão, aos nossos pleitos, a abertura desta casa para nos ouvir. Premissa primeira com relação ao que a gente está querendo trazer para esta casa é que nós não fomos efetivamente ouvidos e não pudemos participar da elaboração deste acordo. Por mais impensável que seja, este acordo foi feito entre representantes do Ministério Público Federal Estadual, aliás, do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, junto do Centro de Conciliação de Conflitos de Segundo Grau, e houve a participação, a interveniência da Prefeitura e do Ministério Público Federal. Em momento algum foram abertas as portas da Casa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a oitiva dos efetivamente atingidos pela lama invisível. Acontece que, em razão disso, até acredito eu, existem algumas distorções que a gente precisa pontuar, e por isso estamos aqui para pedir esclarecimentos. Nós queremos entender e queremos, já que não participamos até agora, participar efetivamente da construção, da execução desse acordo. Há coisas nesse acordo que são imutáveis, nós não queremos mudar o acordo em momento algum, nós não pleiteamos a invalidade desse acordo, mas, a partir de agora, nós queremos, e podemos e devemos participar da execução desse acordo. Então, por exemplo, o que é atingido para efeito desse acordo? Já nos considerandos do acordo, existe uma discussão, uma contradição, vocês me permitam ler três pontinhos aqui, para a gente entender o que, onde que a gente quer discutir o que é o atingido para efeito desse acordo. Então, tem, considerando que, com a situação de emergência, houve evacuação das comunidades localizadas na zona de autossalvamento, ZAS, e em outros pontos da mancha de inundação. Nós temos mancha de inundação até o norbicário. Então, nós estamos tratando dos atingidos exclusivamente de macacos, de São Sebastião das Águas Claras, isso tem que estar claro. Numa conversa, numa reunião, nós obtivemos uma informação, uma resposta do Ministério Público Estadual e da própria prefeitura, que sim. Mas onde que está garantido isso dentro do acordo? Nós temos que pôr parâmetros para garantir que os evacuados fora das ZAS são os de macacos, exclusivamente. Mais adiante, quando está falando do plano, tem um ponto 1.1. O plano, a que se refere o CAPUT, está dividido em programas. Aí fala, são programas. O item 3, fortalecimento do serviço público e demandas das comunidades atingidas. Novamente, nós estamos num universo que não delimitou quais são as comunidades atingidas. Ok, historicamente, nós estamos falando de um acordo de macacos, mas atingidos somos, além de macacos, toda sorte de comunidades em Nova Lima que estão sob a mancha. Outro ponto que mostra que a gente também não tem a certeza de quem são os atingidos. Caberá compromissária, vale, pagar 3 milhões para estruturação pelo município de unidade de conservação do parque. Nós não estamos discutindo a qualidade do parque de fechos. Nós não estamos querendo desconstituir a importância do parque. Nós estamos querendo entender que, além da comunidade atingida, esse acordo está atendendo a outras áreas que não a comunidade atingida de macacos. Então, fora o que já está construído, que é efetivo para ajustes e pagamentos de outras ações, nós temos que ter claramente o que é comunidade atingida. E delimitar que essa comunidade atingida seja exclusivamente de São Sebastião das Águas Claras. E aí a gente tem, na construção desse acordo, pegando a fala da Fernanda, uma questão muito séria. Nesse acordo, pessoas em situação iguais, exatamente iguais, ou sejam, atingidos pelas barragens da Vale em São Sebastião das Águas Claras, tratadas de forma desigual. Isso é inconstitucional. Então, nós temos que realinhar o que puder ser realinhado dentro desse acordo. Ninguém está querendo, aqui da comissão, desconstituir o que é ganho, mas nós estamos querendo melhorar esse ganho. Nesse momento é o que eu gostaria de trazer para a comissão e eu gostaria de respostas. Quem são os efetivamente atingidos para o efeito desse acordo? Qual o limite territorial desses atingidos? Qual a garantia de que esses atingidos são exclusivamente os de São Sebastião das Águas Claras? E se são, qual é o controle que os signatários desse acordo terão na execução das ações? Obrigada. Obrigada. Obrigada, Flávia. Fernanda passou a fala para a Flávia e queria saber se você já tinha concluído ou se quer concluir alguma questão ainda. Queria só fazer algumas considerações dentro dos requerimentos, dentro da questão especificamente agora com acesso à minha cola. Eu gostaria só de colocar as considerações todas sobre a questão do programa de transferência de renda, que são, levando em consideração, como a Flávia já apontou, a falta de zoonomia, alguns jamais receberam. Nós estamos falando de uma sirene que tocou em 2019, que até hoje existem vários moradores que jamais receberam voucher ou qualquer outro valor. Levando em consideração que vários moradores tiveram o pagamento interrompido da renda emergencial de forma injusta. houve um acordo em 2020 entre Vale e MP. Neste acordo estava previsto que pessoas indenizadas deixariam de receber a renda emergencial. O que aconteceu, de fato, é que núcleos familiares foram excluídos do Ministério Público. Nós batemos, nós pedimos, e não houve, não voltaram atrás. Então, nós temos casos de pessoas que foram indenizadas com R$ 4 mil e aí a pessoa, o senhor, a esposa, os três filhos, todos eles deixaram de receber a renda emergencial. Além disso, levando em consideração que teve um cadastro organizado, como eu falei anteriormente, pelo Ministério Público, amplamente, foi online em 2020, para organizar. que teve o cadastro do CRAS em 2019, que foi ainda mais amplo, que o risco da B3 e B4 segue em nível 2. A mancha da B3 e B4 diminuiu, mas a de Mutuca B5 aumentou grandemente. Nós temos uma ZAS imensa agora, imensa. E levando em consideração as consequências disso tudo, dessa convivência constante. nós convivemos com carros da Vale 24 horas por dia, com caminhões da Vale 24 horas por dia, com o toque da sirene todo dia, 8. Mesmo que nós... Mesmo que nós queiramos esquecer que somos atingidos por barragem, a própria Vale não permite. Temos seis barragens no nosso entorno. Enfim, levando em consideração isso tudo, e também a falta de isonomia, a gente pede aqui hoje, por gentileza, a lista de 2019 do CRAS, aquela lista perdida, que estão todos os nomes lá, e o cadastro do Ministério Público, para que as pessoas que estão fora do pagamento entrem no programa de transferência de renda prevista no acordo, aquelas que foram retiradas injustamente, retornem para o pagamento de transferência de renda que está previsto no acordo. para a gente ter isonomia e realmente poder falar de reparação de atingido, transparência, participação social. É reparação integral de danos? Se for reparação integral de danos, isso precisa ser revisto. Então, é isso. Eu concluo minha fala aqui, depois eu retomo com outros pontos do acordo. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Já solicitei a consultoria aqui da casa, que faz um trabalho brilhante, para ir transformando essas perguntas em requerimentos. Então, a gente vai ter eles enquanto requerimentos da comissão, e aqui eu já estou anotando pedidos de informação diversos, ao final a gente faz a leitura dos requerimentos. Está bom? Vamos que vamos. E só destacar, gente, eu tinha esquecido de falar, mencionar e lamentar a ausência da empresa Vale. Essa que está todos os dias presente no território, como a Fernanda disse, não deixa a comunidade esquecer que é atingida nenhum dia, porque ela roda o território, fala com os atingidos, ela passa com seus caminhões, tem operado suas atividades, mas não pôde mandar um representante para a audiência pública. Então, é o nosso lamento com esse grau de descompromisso da empresa Vale em participar ou enviar um representante aqui para essa audiência pública. Mandaram um documento dizendo que estão à disposição de quaisquer esclarecimentos e pedem que a audiência pública seja remetida via ofício. Só para... Vamos lá. Vou passar agora, gente, então, para o Leonardo Tolentino, representante do Território 9, Periferias, Proprietários Rurais, Campo do Costa. Bom dia a todos. Vou repetir mais uma vez, como todas as pessoas que falaram já até aqui, que, da minha parte, a gente não tem nenhum interesse de cancelar esse acordo. O interesse todo foi voltado, que foi o motivo dessa comissão, inclusive, para a participação no que foi feito até aqui. Então, dentro desses pontos que foram feitos até aqui, a gente já discutiu muito sobre isso, existem alguns que eles, que eu entendo, eles têm possibilidade de serem adequados à participação da comunidade, que não foi contemplada com essa participação, embora tenha sido pedido de várias formas que a gente participasse da formulação do acordo, mas a gente não foi contemplado. Então, a gente está pedindo para participar das coisas que a gente pode participar desse acordo já feito. Então, existe um item que é o 3.7, que, para mim, eu já falei sobre isso, eu considero a coisa mais positiva no meu modo de enxergar do acordo, o item 3.7 fala o seguinte, que a Vale é responsável, independente de gastos, independente do valor desse acordo, para resolver todos os acessos ligados a todas as rotas de fuga de todas as barragens, para impedir que fiquem isoladas comunidades. Então, eu acho que essa parte do acordo, para mim, na minha forma de ver, claro que cada um tem um ponto, é a mais importante para mim. Então, por isso, eu peço atenção especial para ela. E foi dito que esses projetos para essas estradas relacionadas as rotas de fuga, fossem apresentados pela Vale à Defesa Civil. Então, o que eu venho pedir é a nossa participação e o nosso conhecimento desses acessos, que são importantes, no meu modo de ver, para vários bairros de macacos, inclusive, onde eu estou, que é o meu território, a Campo do Costa, como o Engenho precisa também disso, como o Capela precisa, como todos os bairros de macacos precisam. Então, para mim, essa é a principal questão, não tem nada a ver com questionar o acordo, mas pedir a nossa participação. E o que reforça isso para mim agora, que já era o pensamento desde que eu li o acordo pela primeira vez, é que há uma semana, mais ou menos, nós tivemos uma reunião onde foram apresentadas as novas manchas, o novo estudo de manchas. E a mancha de mutuca, realmente, como já era previsto, ela alargou bastante. E eu estudei ela e vi que agora ela passa por cima do muro. Ou seja, pelo meu cálculo lá, ela passa alguns metros para os lados e alguns metros para cima também. se ela passa em cima do muro, eles alegaram que essa mancha ela encurtou, mas a largou. Ela encurtou porque eles consideram que agora ela para no muro. Mas se ela passa por cima do muro, ela não para no muro. Ela continua e ela vai embora. Então, eu entendo que, inclusive, a apresentação dessa mancha foi errada porque ela não encurtou e parou no muro, já que ela passa em cima do muro. E, como a gente teve um problema de alagamento em macacos em 2022, em janeiro, a gente imagina como que vai ser resolvido isso agora e o tanto que isso tudo impacta em macacos daqui para frente. Eu sei que tem pessoas que desprezam esse tipo de abordagem, porque acho que não, que o macacos está tudo resolvido, porque eu entendi que, não sei como, porque foi até pedido isso na audiência, que se explicasse, ao mesmo tempo, a mutuca, que é essa mancha que a largou e que passa por cima do muro, ela foi tirada da emergência. A explicação que foi dada para quem pediu o que tinha sido feito na barragem para sair da emergência e voltar ao estado normal, ele explicou que era simplesmente porque a auditoria não se sentia confortável para dar o laudo positivo de que estava ok a barragem. E que agora a mancha, a auditoria se sentiu confortável e deu o laudo de que a barragem está ok. Então, exatamente no momento em que eles alargam ela e que eles tornam a vida de macacos mais caótica, no mesmo momento eles tiram ela de nível de risco que ela estava em nível 1, falando, não, os acessos estão liberados do mesmo jeito, está tudo bem. Então, eu acho esse assunto bastante delicado e que precisa ser visto e precisa ser explicado melhor, porque, para mim, a reunião que teve não explicou isso de forma satisfatória. Eu até falei isso, se a auditoria se sente confortável em dar o laudo, eu não me sinto confortável com esse laudo, porque eu acho que ele é bastante complicado para macacos. Então, eu olho isso tudo porque me interessa realmente acessos seguros, todos, não só onde eu estou, mas onde todas as pessoas estão e esse é o meu principal objetivo em relação aos estudos que eu faço em macacos. Então, a realidade que eu vi é esse, aquela imagem que está ali na TV mostra a mancha passando por cima do muro, mostra como que ela passa ali, a mancha azul é a mutuca e a mancha verde é a capão da serra, que são as duas barragens que realmente eu considero que são perigosas para macacos. Então, o que eu gostaria com isso? Que realmente as pessoas tomassem cuidado para que, quando fossem lidar com a questão de segurança, tanto nas as quanto nas vias, tomassem cuidado com isso. Agora, se a comunidade se sente confortável em que a mancha não é problema, eu não me sinto confortável. Então, eu peço isso que, além de ter as possibilidades de lugares que passam em risco e que ninguém se importa, que também sejam contemplados os lugares que deem segurança para as pessoas, para quem se importa com isso, como é o meu caso, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para ser vista. depois existe uma questão, a Vale, dentro dessa questão inicial, desde 2019, quando tocou a sirene, fez vários projetos para macacos, de revitalização do centro, de alcinha, de um monte de coisa, coisas que eu participei também. Eu fiz o primeiro projeto da alcinha, que foi feito lá atrás, por sinal, eu pedi o Sérgio para me falar onde que ele queria que fosse o acesso, e eu fiz esse projeto da alcinha. E esses projetos todos sumiram. Então, o que acontece? A Vale adiou essa questão toda desse processo todo do que ela iria fazer em macacos, de uma hora para outra. Sumiu isso tudo, inclusive o projeto de alcinha que tinha também sumiu, alegaram-se várias coisas. Primeiro, a questão da mancha, que a mancha estava ocupando, depois que ia cortar a mata, embora eles não se importarem em cortar a mata para fazer o acesso, para fazer um muro que eles queriam fazer. E isso tudo adia e dá uma questão temporal que eu acho muito estranha. Porque o que acontece? No começo, quando se começou a fazer acordos, era um acordo para dois anos, porque se falava que em dois anos ia resolver B3, B4. e aí que esses projetos todos estariam prontos muito antes disso. Eu lembro que tinha até o mês, era agosto que iam estar prontos esses projetos todos em macacos. Então, a coisa vai se adiando, o tempo de caos vai se aumentando e a indenização continua a mesma, porque eu não vejo sendo feito um reajuste em relação ao tempo do que vai acontecer. fazer. Então, vamos supor, embora eu entenda um pouco isso, que agora vão mexer em Mutuca. Quanto tempo mais isso vai se estender? Então, começaram a falar o seguinte, que, ah, não, mas esses projetos, eu já ouvi essa conversa que a Vale vai fazer, vai resolver os acessos todos, vai ser uma beleza. Só que vai fazer mesmo em 2028. Então, o negócio que começou em 2019, que ia acabar daí a dois anos, quantos anos já está tendo e quantos anos já está pondo mais para frente de caos para todo mundo, sem contar esse tempo como uma sequência da indenização. Então, o que eu peço é que tenha um acompanhamento em relação à indenização que as pessoas têm direito dentro do tempo que vai se estendendo, porque isso vai mudando a realidade dos danos sofridos pelas pessoas. Porque, se uma pessoa fica passando mal por falta de dinheiro, segurando um ano, dois anos, mas, na hora que vira dez anos, é caótico para todo mundo, tanto para as pessoas que moram lá, que têm que passar por isso, como para o comércio que está tendo um prejuízo. Então, eu peço que sempre tenha uma forma de rever os novos danos com o passar do tempo. tempo. É isso que são as coisas mais importantes que eu vejo como possibilidades para seguirmos no acordo, porque, como eu já falei mesmo, eu acho que foi um valor, que, na hora que fala 500 milhões, eu falo, com 500 milhões, eu vou para o Macaco de um jeito que vai ser uma maravilha. Só que, na hora que você vai fazendo a conta, eu andei fazendo a conta, inclusive, dentro desse acordo, o que interessava para a própria Vale, e sobrou na minha conta muito pouco, o que eu acho que vira indenização mesmo em relação a outros interesses. Então, são esses os meus pedidos e a minha forma de ver a questão do acordo. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Leonardo. Queria agora passar para o Carlos Eduardo Dutra de Rezende, que é representante da Comissão de Macacos. Bom dia a todos. Especial cumprimento à deputada Bela Gonçalves, conduzindo os trabalhos. Coube a mim aqui fazer a leitura de um manifesto que nós dizemos nos últimos dias, historiando um pouco a situação de macacos e explicando o que é a comissão de macacos para a extensão das pessoas. É uma história de gravetos, cobaias e indignação. Se separarmos uma quantidade de gravetos e formos individualmente os seccionando, conseguimos uma pilha de pequenos gravetos, menores e frágeis. Se juntarmos a mesma quantidade de gravetos e tentarmos quebrá-los, o resultado não será o anterior. Juntos, os gravetos se assemelham ao caule, ao tronco, forte e capaz de suportar a copa da árvore. Após a sirene que tocou em macacos em fevereiro de 2019, a população do quase tricentenário distrito de Nova Lima passou por toda sorte de infortúnios e atropelos. Com o distanciamento necessário em razão do passar do tempo, parece que todos nós fomos usados como cobaias em um experimento social vil e perverso. Voltando em momento anterior ao da sirene, mais precisamente em novembro de 2018, a população começou a tomar conhecimento de alguns termos e expressões que jamais havia ouvido ou imaginado. Pae-BM, Dumbrake, Mancha de inundação e mais outros incontáveis. Naquele mês, a mineradora que tudo explora, serras, morros, encostas, matas, mananciais, pessoas, fazia uma apresentação para uma comunidade atônita que não compreendia praticamente nada do que estava sendo apresentado. Assim, foi pedido que a comunidade tivesse a oportunidade de tomar conhecimento daquilo tudo de forma mais didática e próxima do mundo real, afastada à tecnicidade. Cabe destacar que, naquele novembro, a mineradora apresentou o plano de córrego do feijão como o estado da arte em proteção de pessoas e meio ambiente. No ano seguinte, em janeiro, 270 pessoas mortas. Nós, atônitos, lembrando do estado da arte apresentado e de seu catastrófico resultado. por óbvio, aquelas reuniões pleiteadas não ocorreram. Parte da equipe que participou da explanação pela mineradora em novembro estava sob as toneladas de minério de ferro. Em fevereiro, a sirene tocou em macacos. A mídia retratou o caos instalado em São Sebastião das Águas Claras. O despreparo de instituições e de profissionais que deveriam proteger os moradores era de assombrar. Só quem esteve lá pessoalmente percebeu o tanto que as pessoas estavam apavoradas e sem saber o que fazer. Mas o assombro maior ainda estava por vir. A população privada de seu sustento foi submetida à tragédia das filas de voucher. Mulheres, homens, idosos e crianças enfileirados para receber um, entre aspas, auxílio. sob forte sol e não raro na chuva. Listas confusas e pessoas sem experiência causavam todo tipo de constrangimento aos moradores, chegando ao cúmulo de, por erro de pessoas que estavam ali para acolher, chamarem injustamente a polícia para deter moradores que supostamente tentavam ludibriar e receber o auxílio em dobro. Mentira. O erro foi dos atendentes. O dano, mais uma vez, causado em quem já estava em extrema vulnerabilidade. Esse é apenas um dos casos da enorme coleção de violação de direitos perpetrados pela mineradora, o que vem sendo objeto de criterioso estudo e detalhada pesquisa pelo Polo de Cidadania do FMG, a quem apresentamos o nosso agradecimento aqui, na pessoa da professora Maria Fernanda. Tenho certeza que a professora poderá elencar várias situações a que fomos, nós cobaias, submetidos. Após longas e incontáveis reuniões da associação comunitária, com ampla participação popular e, claro, grande aflição por não receber respostas satisfatórias para seus questionamentos e pleitos, a comunidade foi seccionada em territórios. Seguiu-se o famoso dividir para governar. Os gravetos foram sendo retirados do caule, o tecido social da comunidade foi sendo esgarçado. O desgaste foi tanto que territórios passaram da condição de vizinhos para de concorrentes. O deserto de informação e comunicação, terreno fértil para desconfiança e dúvidas, foi promovendo todo tipo de distorção possível. Ao que parece, a estratégia de manipulação e opressão das cobaias trilhava pelo caminho certo para quem o imaginou. com o passar do tempo, a disposição para litigar e pleitear os seus direitos foi cedendo vez para a letargia, o cansaço e até desesperança. Mas, na adversidade, mais uma vez, a solidariedade parece brotar. Vieram as chuvas do ano passado, veio à tona a questão do muro que afogou a ponte. Uma obra feita sem nenhum licenciamento em razão de aludir da emergência que, além de promover um transtorno inimaginável durante a sua execução, com caminhões gigantes destruindo a estrada, colocando moradores em situação de risco, levando moradores a estado de adoecimento psíquico, além de patologias respiratórias diversas, em razão de partículas em suspensão, espécies da fauna e flora e sofrimento e desaparecimento. Demonstrou ser totalmente errada e ineficaz. Alagou vias, ilhou os moradores. Ninguém na comunidade foi comunicado previamente de que a SEJ fora construída em cota superior à da ponte do principal acesso ao distrito. Nem desse real perigo. Com o passar do tempo e surpresa após surpresa em decisões que a comunidade em sua maioria não foram ouvida, os moradores de macacos perceberam que deveriam voltar a se juntar. Os gravetos frágeis deveriam se aproximar novamente para recobrar sua vocação de caule, de tronco. E essa percepção e necessidade ficou mais forte após o acordo firmado em dezembro último. Mais uma vez, a surpresa de uma decisão sem ampla participação da comunidade. Mais uma vez, a ausência de diálogo e de oitiva. Desta vez, algo diferente aconteceu. As pessoas, fartas dessas decisões e incomodadas por não terem vez e voz, se reuniram. As cobaias cansaram de ser cobaias. Os gravetos querem voltar a ser tronco. Dessa indignação e inconformismo é que nasceu, sob a salvaguarda da legislação mais recente sobre a atividade minerária, a Comissão Macacos. A Comissão quer ter todos os seus direitos que estão assegurados no mar de lama nunca mais e na política estadual desatingidos por barragens. Se não foi ouvida, quer ser parte efetiva do processo decisório, da aplicação das verbas escritas no acordo, quer ser ouvida na destinação dos recursos. Se houve um valor acordado, esse valor deve ter sido acordado a partir de bases, referências e critérios. Se se deram por satisfeitos com tal montante, devem ter os seus motivos e queremos conhecê-los também. Precisamos, acima de tudo, de transparência, informações diretas e confiáveis de responsividade. Numa rápida conversa pelas estreitas e antigas e maltratadas ruas do Ohio, dá para saber que as pessoas querem, sim, vias seguras para si e para os turistas também. A economia local sempre teve no turismo sua atividade de importância. O exame do texto do acordo nos revela que diversos prazos já foram superados. O que recebemos de informação? Nada. De novo, o deserto de informação. O que queremos, da mesma maneira como todos aqueles que compõem de forma voluntária e abnegada a Comissão Macacos, são respostas. Informação, participação, definição de prioridades. Essa audiência, para nós que compomos a Comissão Macacos, é uma vitória. Um marco de sermos ouvidos, reconhecidos e respeitados neste Parlamento é de grande importância. Ao longo dessa manhã, entregaremos à Comissão de Direitos Humanos dessa Casa pedidos de informação que pleiteamos torne-se requerimentos com todo o peso e poder que tais expedientes possuem. A Comissão Macacos fez convite a todo o extrato social de macacos para aderir a esse movimento. Sua composição atual conta com 27 instituições e lideranças distribuídas por todo o território do Distrito de Macacos. Apenas uma instituição e uma liderança se recusaram a participar dessa comissão. Esperamos que tenha sido entendido a importância de se ouvir a comissão e seus representantes. é um coletivo importante de conhecimento, vivências e informações que devem ser levadas em conta. Nessa manhã aqui, deixamos a condição de gravetos e de cobaias. Seremos sempre tronco e caule. Em nome da Comissão Macacos, agradecemos o acolhimento dessa Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado. Carlos, eu, de novo, agradeço a luta da comunidade por tantos outros que não puderam estar aqui. E a verdade do texto que você traz aqui para essa comissão pode ser vista nos olhos das pessoas. Eu fiquei aqui reparando a quantidade de pessoas que se emocionaram pela verdade desse experimento vil e cruel. que tem sido a experiência dos atingidos pela mineração, atingidos por barragens. Vou passar agora a palavra... E eu queria também... Algumas pessoas perguntaram, eu destaquei a ausência da Vale e esqueci também de lamentar a ausência da Prefeitura Municipal de Nova Lima, que também foi convidada para essa audiência pública e não teve presente. Eu compreendo que a Vale, como sendo responsável por tanta dor e sofrimento da comunidade, e o município de Nova Lima, que é quem recebe os recursos e vai, inclusive, operacionalizá-los, não vira uma audiência pública que, na verdade, só reitera, reforça aquilo que vocês estão falando, de que a comunidade não tem sido escutada, não tem sido considerada, porque essa comissão é uma comissão importante dentro da Assembleia Legislativa. E quando a gente convida os órgãos para estarem presentes, eu tenho certeza que todos os órgãos de justiça e todas as pessoas que vieram aqui têm muitas tarefas, muitas outras coisas, mas estão aqui pelo compromisso, pelo compromisso com o cumprimento do acordo como ele deve ser feito. Não é possível que dois dos principais intervenientes, o causador dessas questões e o município, que é quem vai operacionalizar, muitas vezes, o recurso das obras não está presente. Deixo aqui o meu lamento a isso também. Queria passar... Passo agora para o último representante da sociedade, também temos, vamos escutar o Polos depois. Pode ser, Carlos? É o Bich, Willy, Beate. Eu já fui na casa do Beate, mas é aquela confusão. Presidente da Associação das Pessoas Atingidas Pela Mineração, querido companheiro. E você quer mostrar um vídeo, não é isso? Sim. Para mostrar depois do... Da sua fala. Da sua fala. Está bom. Então, eu queria continuar exatamente onde você parou agora, Bela. Não aparecer aqui a prefeitura é uma coisa que nós já sentimos em 2019 até agora. A prefeitura não ouve os moradores de macacos. A prefeitura não aparece nas reuniões. A prefeitura nem responder dois ofícios que nos mandou para ela para participação de uma conversa. Isso, um fato, eu não sei. Macaco sempre foi excluído do que ouvir historicamente, mas numa situação assim, inaceitável, que ninguém quer falar com a gente dos macacos que são os atingidos. Então, eu quero falar sobre essa participação da comunidade dos macacos no esse o compromisso que tem como acordo, desculpa, com esse acordo. O acordo foi apresentado em janeiro. Já passou qualquer limite para recorrer uma coisa que está dentro do escrito. e foi apresentado um termos sem qualquer participação da comunidade. O que nos faz com isso? Nós pegamos esse acordo e definimos algumas perguntas que nós querem ser respondidas. Levando em consideração a comunidade não foi amplamente consultada sob as demandas e em se tratando de verba privada de ser direcionada a reparação integral da atingidos que será utilizada para execução de serviços e melhorias de responsabilidade do poder público municipal. É importante que vai ser ouvido nossas demandas. Quem sabe o que macacos precisam? os macaqueiros. Não tem como falar de não sei de onde qual vai ser as prioridades. Quando nós ouvir, por exemplo, que quer fazer um bondinho para macacos, eu não entendo de onde chega isso. Sempre foi falado no Ministério Público, perguntou todos os territórios, as demandas, e agora chegou uma demanda de um bondinho num lugar mais perigoso do macacos, onde qualquer barragem que vai cair vai ser esse bondinho. Como assim? Quem consegue liberar, quem consegue pegar uma responsabilidade tão grande para uma coisa, isso? Então, nós temos que ser integrado nas decisões, eu acho que nós temos que ser integrado antes das decisões, porque nós temos que participar. Não adianta uma prefeitura que não quer falar com a gente, que não dá nenhuma resposta nos dois ofícios que nos chamam do desistir o que é bom para macacos ou não. Por isso, a integração da comunidade, especialmente pela essa comissão de macacos que foi criada agora, vai ser muito importante. É isso que eu queria falar, que não tem como desistir as coisas sem a comunidade. Verdade. E você quer que passe o vídeo agora, Suízo? Vai ser bom, porque mostra mais uma vez onde nós estamos, onde nós estamos, onde nós estávamos quatro anos atrás e onde não está hoje. Amém. Amém. São lembranças, gente, talvez voltem nos olhos de vocês aqui, dos macacos, são sentimentos que voltam, que começam a bater. Tinha sorte, não aconteceu. Essa sorte vai continuar? Obrigado. Obrigada. Obrigada, Suíço. Eu achei mais fácil de chamar de Suíço, porque foi assim que eu te conheci, estive na sua casa, inclusive, escutando as questões de macacos, e hoje a gente tem a oportunidade de fazer esse debate aqui também. Bom, vou passar agora para o Carlos Bruno, promotor presente aqui, muito obrigada pela presença, e dizer que das falas dos atingidos, a reivindicação da participação, além de justa, é hoje lei, é lei estadual proposta e aprovada por essa casa legislativa. Então, eu queria reforçar que são direitos das pessoas atingidas pelas barragens, o direito à participação social nos processos deliberados relativos às políticas, aos planos, aos programas voltados à prevenção e reparação integral dos impactos socioeconômicos decorrentes da construção, instalação, operação, manutenção e desativação de barragens. Também é previsto aqui o direito à assessoria técnica independente, escolhida pelos atingidos por barragem, a ser custeada pelo empreendedor para orientá-los no processo de reparação integral nos termos de regulamento. Então, compreendendo que existe um apelo dos atingidos, de que a participação até agora não tem se dado de forma efetiva, mas que mesmo assim vocês não estão rejeitando o acordo, querem apenas rever alguns pontos que parecem absurdos, como a construção de um funicular, que não veio da comunidade, mas que tem pontos que são importantes, eu acho que caberia um pouco também aqui aos órgãos de justiça nos ajudarem a elucidar qual é a metodologia de participação que está sendo pensada para esse caso. A gente vê, por exemplo, que a questão da assessoria técnica independente, ela está prevista no acordo, 2 milhões por 90 dias, mas 90 dias é um prazo, de fato, curto. Não, em 90 dias será colocado, desculpa, mas também não é colocado no acordo por quanto tempo essa assessoria técnica vai funcionar, se 2 milhões é um recurso suficiente, porque eu entendo que a metodologia de participação da comunidade, ela é um grande gargalo, e tem sido um grande gargalo até hoje. Então, o acordo tem que prever, para além de obras e recursos para os atingidos, que é fundamental, também uma mudança nessa conduta que desconsidera as vozes e os clamores também da comunidade atingida. Com isso aí, passo para você, então, promotor. Primeiramente, queria dar bom dia a todos, agradecer à deputada Bela por mais essa convocação, Eu confesso que, e vou falar durante a minha fala, que achei importantíssima essa nossa fala, porque me parece que talvez esteja correndo algum tipo de ruído na comunicação, que é normal, as comunidades são muito grandes, às vezes a gente tenta comunicar o que a gente pretende no acordo e não consegue de forma adequada. Eu não vou nem entrar no mérito de quantas reuniões foram feitas antes de a gente entrar no acordo, porque eu tenho que reconhecer que, para o Ministério Público Federal, esses temas são temas relativamente recentes que a gente está tratando. A realidade do Ministério Público Federal, eu sou titular de um ofício ambiental e agora sou procurador regional de direito de cidadão aqui de Minas Gerais. A realidade para o Ministério Público Federal é que o Ministério Público Federal, sempre nesses casos, foi atuando um pouco a reboque das tragédias. Quando ocorreu o caso do Rio Doce, a gente foi e entrou com a ação. Durante quatro anos, se esperava que nunca mais aquilo ocorresse, vem Brumadinho novamente, a gente vem a reboque e entra com a ação. E, quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, eu estou lotado aqui em Belo Horizonte há três anos, a gente veio com entendimento, e foi muito ajudado pela grande parceria com o Ministério Público do Estado de Minas e com a Defensoria Pública do Estado de Minas, que as instituições não podiam mais trabalhar nesses assuntos depois que a tragédia ocorresse. Que a gente tinha que fazer alguma coisa para evitar tragédias e para atuar, pelo menos antes que ocorressem mortes e perdas efetivas à propriedade. E aí, dois movimentos se destacam. Um movimento que foi muito também motivado pelo prazo que terminava das leis estaduais e federal relativamente às barragens, que se verificou que, tecnicamente, e aí um problema que vem bem mais atrás, eu não vou parar para contar essa história agora, mas é uma história muito triste, da ausência de fiscalização da ANM, da ausência do serviço público no Brasil, durante muito tempo se aceitou essa prática de barragens, eu estou fazendo agora as audiências criminais do caso Rio Doce, e onde fica muito claro que era uma técnica de colocação de rejeito que já havia fracassado em vários países, na década de 1990, por exemplo, há vários acidentes de barragens nos Estados Unidos, há acidentes no Chile, há acidentes no México, e isso em nenhum momento se preocupou com isso no Brasil, antes que se perdessem vidas, antes do Rio Doce, e antes, principalmente, eu acho que há quase um vácuo de consciência entre 2015 e 2019, que realmente eu acho que termina com a tragédia de Brumadinho e com a perda de mais de 270 vidas, eu acho que esse realmente é o marco, infelizmente, as perdas no Rio Doce, e eu não tenho dúvida que foi pelo número que consideraram ainda pequeno de falecimentos, o que é um absurdo, porque cada morte é uma terrível tragédia, mas há o fato de, na tragédia, terem morrido só 19 pessoas, se considerou que não, que vai se dar um jeito, que é mágica ter mais verificação, e não foi o caso. Para não ir muito longe, em Brumadinho, foi falado aqui do estado de arte de Brumadinho, que eu também já ouvi essa história, em Brumadinho, a maior parte das mortes ocorreu porque havia um refeitório da Vale que ficava embaixo da barragem. E, para não dizer que ninguém reparou que um enorme refeitório ficava embaixo da barragem, todas as barragens, é bom vocês saberem, têm planos de contingência. Então, eles fazem simulações por escrito do que ocorreria no pior cenário. E, no pior cenário de Brumadinho, morreriam mais 200 pessoas, no fundo, o pior cenário real foi pior do que o pior cenário previsto, mas morreriam mais 200 pessoas exatamente por existir um refeitório embaixo da barragem. Então, não é como se ninguém tivesse visto o que ocorrer, porque existem documentos oficiais que são exigidos até hoje dizendo isso. E outra coisa que chegou à conclusão, e aí sim foi muito devido a esse apuro da técnica depois de Brumadinho, é que as barragens são absolutamente perigosas. Eu estou fazendo audiência, repito, criminal do Rio Doce, e estou fazendo com uma juíza substituta de Ponte Nova. E a juíza, ouvindo o relato de 2015, perguntou em voz alta na audiência, perguntou assim, nossa, mas tem mais alguma barragem nessas condições? Eu falei assim, doutora, não tem só uma, não, tem 40. Tem 40 barragens que efetivamente têm nível de emergência um, dois ou três, e que a gente não pode dar nenhuma garantia que nada ocorrerá. A gente pode tentar usar as melhores técnicas para impedir que as coisas ocorram. E é isso que está sendo feito. Então, para eu falar dos dois movimentos que foram feitos, o primeiro movimento, entendendo que não adiantava acelerar o descomissionamento de barragens, porque isso poderia levar a novas tragédias, se fez uma série de acordos, há cerca de um ano atrás, com 95% das mineradoras daqui de Minas Gerais, para que houvesse auditorias independentes fiscalizando o descomissionamento das barragens, para que se utilizasse as melhores técnicas, e para que já haja alguns valores para compensar o evidente dano moral que todas as comunidades que vivem em torno de barragens vivenciam a cada dia. Esse sentimento de medo, é um caso também conhecido, em Congonhas existe a barragem da CSN Casa de Pedra, que se a barragem da CSN ceder, há uma comunidade de dezenas de milhares de pessoas exatamente embaixo da barragem. Então, esse foi um primeiro movimento de se tentar buscar a melhor técnica para evitar que ocorra o que ocorreu em Brumadinho, que se alegava a melhor técnica e, na realidade, não era. E um segundo movimento foi entendendo que há duas comunidades que efetivamente foram mais afetadas por essas quase tragédias, uma delas, Macacos, distrito de Nova Lima, e a outra, Barão de Cocás, município de Barão de Cocás. E, a partir daí, o Ministério Federal se envolveu na negociação desses dois acordos. Mas já com um histórico, que eu sei até que o Trozana trouxe para falar, eu não vou adiantar para não cortar a falar dela, mas já com um histórico de reuniões, de conhecimento, a própria história do funicular, do bondinho, o que eu conheço nessa história é já trazendo como uma demanda da comunidade, por ser uma comunidade eminentemente turística, uma comunidade que trabalha... De novo, e aí é um outro problema que eu poderia tratar mais longamente. É difícil dizer sempre o que é a vontade da comunidade. A gente consegue recolher o que é a vontade das pessoas que comparecem nas audiências convocadas pelo Ministério Público. É assim que a gente consegue tentar minimamente aferir. E aí, digo um outro problema de ordem prática, porque eu negociei o acordo agora do Rio Doce. E já peguei logo no começo a execução do acordo de Brumadinho. Há uma rejeição das empresas em colocar atingidos na mesa de negociação. As empresas, efetivamente, se recusam, isso eu vi no Rio Doce, se recusam a colocar os atingidos. E aí é um desafio, porque nós sabemos que o judiciário não vai trazer soluções. Achar que as ações judiciais... Agora, no Rio Doce, por exemplo, tem um novo juiz federal, é um ótimo juiz federal, ele até, infelizmente, vai estar saindo do caso, porque ele vai ser promovido, mas o nível de decisões, por exemplo, no caso do Rio Doce, para resolver o problema, é absolutamente limitado. O judiciário não é... E aí eu já até conversei na Câmara, quando o deputado Rogério Corrêa me chamou, se ocorrer uma nova tragédia, passaríamos pelos mesmos problemas do judiciário. O que eu acho que deveria existir? E que não existe. Prioridade total para esses processos do judiciário é uma vergonha Brumadinho criminal ter definido a competência só há cerca de dois meses. E o Rio Doce, um crime de 2015, está ouvindo testemunho de defesa em 2023, 130 testemunhos de defesa, deputada Bela, que a gente está começando a ouvir. Esses processos têm que ser legalmente prioridade no judiciário, com um juiz exclusivo para a causa. Eu não sei se vocês sabem que, inclusive, em Brumadinho Cível, nos casos que a gente tem na execução, o juiz ainda não é exclusivo. Os juízes federais só são exclusivos porque, com a instalação TF6, a desembargadora Mônica, presidente do tribunal, determinou isso. Isso não é lei, isso foi determinação do tribunal. Isso tinha que ser lei. A prioridade para os casos de tragédias ambientais. Distribuição de lucros. As empresas deviam ser proibidas distribuir lucro enquanto não sanassem as dívidas com os atingidos. Isso também tem projeto. Isso também tem projeto na Câmara esperando para ser votado. O deputado Helder Salomão sabe disso. Conversei com ele. Ele tem os projetos já relativos a isso. Então, nós precisamos de meios. Outra coisa, o projeto do deputado Rogério Corrêa, o crime de ecocídio. Tem que existir um crime que permita que, nesses casos, independente de outras considerações, e com pena alta, a gente possa punir as empresas e os dirigentes das empresas. Nós precisamos disso tudo. E nós, instituições de justiça, não temos, nesse momento, esses instrumentos. Mas temos, e aí temos, pelo nosso sentimento de justiça, a necessidade de buscar resolver os problemas. Resolver os problemas reais. O acordo de Barão de Cocás ainda não existe, é um acordo que a gente pretende tentar avançar em algum momento próximo. E o acordo de Macacos foi fechado. Foi fechado. E é um acordo de, para os atingidos, para a comunidade, 500 milhões de reais. E o acordo global, porque envolve também o descomissionamento da barragem, um acordo de mais de um bilhão de reais. Como se vê, o descomissionamento da barragem é um tema muito caro, é um tema muito complicado descomissionar uma barragem do tamanho das barragens que envolvem Macacos. E entendendo, entendendo que a gente não consegue ainda, pelo menos nesse momento, agregar os atingidos efetivamente na mesa de negociação, as instituições de justiça, e isso em todos os acordos elas fazem isso, elas tomam, eu entendo que, dois cuidados principais. O primeiro, não envolver danos coletivos futuros e desconhecidos e danos individuais nos acordos. Os acordos não incluem danos individuais. Os danos individuais estão fora do acordo, então, absolutamente, as pessoas podem entrar com as suas demandas. Nem seria legítimo da parte das instituições de justiça envolver esse tipo de matéria, porque não são matérias que, constitucionalmente, nos são dadas para tomar decisão. E o segundo cuidado que a gente toma é essa realização de reuniões prévias, eu repito, histórico, em relação a Macacos, a Torosana vai poder trazer, e incluir dentro do acordo, e algumas falas citaram isso, incluir dentro do acordo possibilidades de participação na comunidade. Eu falo sempre que fechar um acordo é muito difícil, fechar um acordo desse tamanho. A gente está falando de acordos, repito, mesmo em Macacos, de mais de bilhão de reais. São acordos difíceis de serem fechados. Mas muito mais difícil, e eu vejo isso em Brumadinho, é executar esse tipo de acordo. E é muito importante, ao longo dessa execução, ter o contato com a comunidade, sentir a vontade da comunidade e agregar a vontade da comunidade na execução do acordo. E eu sei que, no acordo de Macacos, e eu repito que vocês viram pelas cláusulas, há várias possibilidades de alguma coisa que poderia ser, de uma forma, talvez pouco técnica, chamada de orçamento participativo. Há várias situações que é possível o input da comunidade, e eu digo mais, nas reuniões que eu já fiz com a Prefeitura de Nova Lima, com quem, inclusive, tem outras demandas judiciais, então, não teria nenhum dever aqui de defender a Prefeitura de Nova Lima, a Prefeitura de Nova Lima, através da Procuradoria, tem verbalizado essa disponibilidade de ouvir a comunidade quanto às questões de melhoria do serviço público, que vão ficar na execução destinados à Prefeitura. Nesse sentido, eu posso dizer que, no último dia 19 de abril, fizemos uma audiência pública com a comunidade de Macacos, com a presença de Ministério Público, com minha presença, pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, representado pelo Dr. Lucas, que hoje não pôde estar presente, e Defensoria Pública do Estado, representada pelo Dr. Braulio, que também hoje está representada pelo Dr. Filipe, que é um grande colega, mas o Dr. Braulio também é um grande amigo que faz parte desses acordos. E foi uma reunião de três horas, no dia 19 de abril, começou, aí eu terei que ver se seis ou sete horas, terminou ou nove horas ou dez, isso, você estava na reunião, lembro agora. Fizemos essa reunião, Dr. Lucas começou a reunião respondendo uma série de perguntas, Dr. Lucas, que é o grande especialista nesse acordo de Macacos, eu repito, o Ministério Público Federal se agrega mais um pouco do final dessa negociação, a negociação já vinha sendo feita de maneira brilhante por o Ministério Público de Minas e pela Defensoria, imagino também, nesse movimento. E houve essa reunião, o Dr. Lucas começou a reunião só respondendo perguntas que já não haviam sido enviadas previamente por meio de e-mail, respondeu, tentou responder todas as perguntas, e depois a gente abriu a fala para a comunidade para uma série de questões. Então, eu repito, dando esse exemplo concreto do dia 19 de abril, ainda antes dessa convocação, não pode nem ser falado que foi graça a convocação, porque a convocação foi posterior a essa data, da nossa abertura para ouvir a comunidade, da importância que existe nesse evento de hoje e na escuta da comunidade e na nossa disponibilidade das três instituições de justiça para estar ouvindo a comunidade ao longo de toda a execução do acordo de Macacos. Sabemos que o acordo não será bem executado se a comunidade não for ouvida, não for escutada e, principalmente, não é simplesmente ser ouvida, ser escutada, ser respeitada nos desejos do que é possível ainda mexer dentro da execução do acordo de Macacos. É isso. Muito obrigado a vocês. Por uma questão de ordem, eu gostaria de pontuar algumas questões da palavra. Obrigada. Em relação à participação da comunidade na reunião, as convocações, elas são feitas, eu não sei se o doutor sabe como que funciona, a comunidade foi dividida em territórios. Então, alguns territórios são reconhecidos, algumas lideranças são reconhecidas, algumas entidades são reconhecidas e outras não. Não há convocação ampla para a reunião com o Ministério Público e Defensoria Pública. Eu gostaria de ter participado da reunião em 19 de abril e não podia. Ninguém soube. Além disso, deixa eu só concluir, na ata disponibilizada pelo Ministério Público após com várias perguntas, que a ata foi disponibilizada com todas as perguntas feitas, inclusive durante a reunião deve ter havido mais perguntas, a ata disponibilizada, infelizmente, pelo Ministério Público não continha as respostas. Então, o Ministério Público falou, teve a reunião tal com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, a comunidade fez essas 30 perguntas e ninguém respondeu. Não houve resposta e houve solicitação, pedido de resposta e ninguém deu. Além disso, nesse tocante de participação de convocação, gostaria de trazer um requerimento aqui, que é voltar com o site MPMG Barragens. A comunidade sente muita falta desse site. Lá nós tínhamos todo o histórico de atas com as reuniões, com o Ministério Público e a Defensoria Pública desde 2019. todos os documentos. Nós, comunidade, não temos acesso à auditoria técnica das barragens. Perdemos o acesso. Tem mais de um ano que o site saiu do ar. Não existe verba para retomar o site? Quais são os planejamentos do Ministério Público? Qual é o plano em relação à retomada desse site? Porque macacos, eu acredito que várias outras comunidades atingidas por barragem ativas, no nosso caso, são seis, uma mina e seis barragens. Precisamos ter acesso a esses documentos, doutor. E assim, levando principalmente em consideração o seguinte, diante da necessária imparcialidade no Ministério Público, ficar ao lado da população, sim. E nós estamos aqui falando também, alguém aqui sabia de funicular? Quem sabia de funicular? E se quem sabia de funicular, vocês falaram com a gente? Quem se considera representante que participou de alguma dessas reuniões, isso foi aberto para a comunidade? Então, não é só ruído, é desinformação. Eu posso complementar uma questão? Sim, com a palavra, Flávia. Muito obrigada. Eu gostaria de complementar uma informação que talvez o doutor não saiba, é que quando eu faço parte desse grupo do Ministério Público que participa das reuniões, como território de Passárgada, esse grupo é um grupo mais antigo, menor, que não tem a efetiva participação de toda a comunidade. É um grupo que foi criado quando dividiu os territórios. e não foi aberta participação de novos territórios. Foi lá na origem e não se atualizou essa participação. Quando fomos chamados para essa última reunião, a comissão fez um requerimento formal ao Ministério Público para participação. E, inclusive, mandamos para o nosso representante junto desse grupo território, representando do Ministério Público Estadual, e que nos respondeu que estava com o procurador para análise, só que essa análise não veio a tempo de incluir essas pessoas nessa reunião. Então, houve um pedido formal e não aconteceu. Então, realmente, há ruído, o ruído é em razão da falta de participação. agora, eu gostaria de compreender uma fala específica do doutor. Não consigo como que o Ministério Público Federal e Estadual possa entender contra a lei. Então, nós temos o amparo de participação. É difícil? É. Mas nós temos que arranjar um caminho para que essa participação seja efetiva. Nós não podemos entender que a lei não pode ser aplicada. Então, os Ministérios Públicos têm que nos ajudar a estar nas audiências e a estar discutindo junto. Essa comissão, hoje, representa um universo de 90% da comunidade de macacos. Nós estamos em 28 instituições e só duas não quiseram participar. Então, assim, nós não estamos tirando a participação dessas duas individualmente, elas venham, vamos chamar para a mesa de discussão a comissão e essas duas instituições que não quiseram fazer parte da comissão, o que é legítimo também não querer fazer. Mas nós precisamos ser chamados. Temos que arranjar um instrumento de garantia da nossa participação. É isso. Obrigada, Flávia. Na realidade, na realidade, eu acho que a doutora Zana que vai falar agora, eu vou até ter que sair pronto o compromisso, acho que vai poder responder algumas coisas. A única coisa que eu confesso que me causa espécie, não foi eu que convoquei para a reunião, é a primeira fala que alguém não podia participar da reunião, porque era uma reunião via Teams, aberta com link. Não podia, eu não sei quem teria vetado. Eu posso falar em meu nome, só para eu terminar de falar. Eu posso dizer que o Ministério Público Federal em nenhum momento vetou nenhuma pessoa participar de nenhuma reunião, porque isso não tem nem sentido de haver algum tipo de veto para participar. Existiu um veto e continua existindo. A solicitação foi feita por escrito e não houve resposta. Eu fui um dos que solicitei participar, porque a região da Grota Fria e outras regiões, nós fomos vetados de participação desde o início, sendo que o entorno nosso todo é reconhecido. Então, assim, a gente sempre falou, a gente quer acompanhar as reuniões, não, não há como. E o meu questionamento era idêntico ao do senhor. Numa reunião por Teams, se você tem uma limitação em um espaço físico, cabem oito representantes, é uma coisa. Mas uma reunião virtual, não se aceitar participação das pessoas, realmente é algo muito complexo, muito difícil de ser entendido. Sim. Então, eu acho que aí é uma coisa que tem que ser vista internamente. Certo. Pessoal, eu vou, só queria informar, porque algumas pessoas me procuraram, a gente vai abrir, depois das falas da mesa, a quem queira se manifestar ao público. Então, vamos pactuar inicialmente cinco inscrições. Quem quiser pode ir procurando já assessoria da comissão para poder falar. está bom. Obrigada. Queria comentar uma questão que eu acho importante encaminhar em relação a isso, mas, antes, claro, quero ouvir o Ministério Público e a Defensoria Pública de Minas Gerais que estão aqui presentes. Mas eu compreendo que, quando o doutor Carlos Bruno coloca que as empresas se recusam a sentar com os atingidos, eu me pergunto assim, é elas que definem isso? E a segunda questão é, é muito importante que, no exercício da representação do interesse coletivo, tanto o Ministério Público como a Defensoria, trabalhem, e eu acho que a partir dessa audiência, para ampliar o campo de representação da comunidade de macacos. Senão, a gente poderá ter um acordo que não satisfaz a comunidade, a execução de obras que não fazem sentido. Eu acho que algumas questões aqui que foram colocadas são muito importantes. Um funicular para a comunidade não é mais importante do que um acesso seguro a macacos. E são essas as questões que eu acho que estão sendo colocadas nessa audiência que são de extremo importantes. Vou passar agora para a doutora Maria Fernanda Salcedo Repolês, uma grande amiga também, que foi minha professora, e é professora adjunta da Faculdade de Direito do FMG, membro do Programa de Pesquisa e Extensão Polos de Cidadania e do Gabinete de Crise da Sociedade Civil. Com a palavra. Bom dia. Deputada Bela Gonçalves, em nome de quem eu cumprimento todos os membros da mesa e o público. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Comissão de Direitos Humanos por abrir esse espaço importantíssimo de escuta da população. Queria parabenizá-la pela condução da audiência ter começado pela escuta dos moradores e das moradoras de macacos e não pelas autoridades, porque eu acho que a gente que está em cargos de decisão tem que aprender a ouvir. Essa é a primeira coisa. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas falam e vão embora. Sempre tem outros compromissos, sempre tem urgências e não sentam para ouvir efetivamente o que está acontecendo nos lugares onde elas terão que tomar decisões. esse é um problema que a gente vê já de cara. Eu queria também pontuar, antes de falar o que eu preparei, pontuar uma questão simples, mas importante, em relação ao histórico que o procurador apresentou aqui em relação às barragens. quando ele diz do marco do rompimento de Mariana, a verdade é que a omissão do poder público, tanto do poder executivo, quanto do sistema de justiça e dos órgãos do sistema de justiça, se dá muito antes de Mariana. E vamos lembrar que Macacos, em 2001, teve um rompimento de barragem onde morreram cinco pessoas, onde teve a destruição de um monte de hectares, não sei aqui o número exato, de Mata Atlântica. E morreram já cinco pessoas que poderiam essas mortes ter evitado as 19 pessoas e depois as 272 pessoas em Brumadinho. e a população de Macacos que até hoje lembra dessa, você anda no território, eles lembram desse rompimento e dos efeitos desse rompimento. Então, tivemos em Itabirito também, lá nos anos 2000. Então, isso não é uma coisa nova em Minas Gerais. Nós estamos urgentemente, nós estamos atrasados em relação a uma reação do poder público e do sistema de justiça em relação às barragens. Mas, dito isso, eu quero dizer que o programa Polos de Cidadania vem fazendo, através da sua plataforma APOR, uma série de pesquisas em territórios atingidos pela mineração. Nós fazemos pesquisa em Brumadinho, nós fazemos pesquisa em Barão de Cocás, Santa Bárbara. Também quero fazer esse reparo em relação ao que o procurador colocou aqui. Não é só Barão de Cocás e Macacos que estão afetados pela lama invisível, são diversas comunidades que já estão sentindo a violação dos seus direitos. É esse o papel que nós temos feito. Uma pesquisa sobre as violações sistemáticas de direitos que acontecem em territórios, tanto de rompimento quanto naquele lugar onde não houve o rompimento, no entanto, nós já vemos os efeitos. Então, as violações de direito não estão por ocorrer, elas já estão ocorrendo, elas já estão sentidas na pele e na vida de cada uma dessas pessoas que nós temos ouvido nos territórios. E Macacos é um dos territórios onde nós fazemos essa pesquisa. O primeiro relatório de pesquisa que nós soltamos no nosso trabalho e só quero dizer também que eu vou passar para a assessoria da deputada Bela todos esses relatórios, eles já foram acessíveis a todos esses órgãos de justiça, mas eu vou passar na forma de um dossiê para todos vocês novamente. O primeiro relatório de 2020 dizia a respeito ao primeiro ataque que foi assinado pelos órgãos do sistema de justiça com a Vale e essa, vejam, não foi integralmente cumprida. Ela previa a sinalização, ela previa que se mostrassem quais eram as manchas, ela previa que as pessoas que foram retiradas em 2019 e que tiveram suas casas depredadas depois que elas saíram, porque a Vale não zelou como depositária fiel, ela não zelou pelas casas de onde as pessoas saíram, as casas foram completamente depredadas, roubadas, até fiação elétrica foi roubada das casas e previa que as pessoas retomassem as suas casas, algumas delas retomarem, voltassem para as suas casas, mas que a Vale consertaria as casas. Eles não cumpriram essa promessa, não consertaram as casas, as pessoas voltaram mesmo a casa destruída, mesmo a casa com problemas e detalhe, a Vale falou que essas pessoas podiam voltar às suas casas porque elas não seriam mais atingidas pela lama, elas só ficariam ilhadas. Então, além de atingido, agora nós temos a categoria ilhado, só ilhado, como se isso não fosse também uma situação gravíssima de violação de direitos. Além disso, nesse primeiro acordo, as pousadas, as pessoas que estavam nas pousadas começaram a ter uma série de violações de direitos, porque a pessoa que está alocada nas pousadas, nós estamos agora com um contador de dias, nós resolvemos lá no Polos fazer um contador de dias em que as pessoas estão nas pousadas depois de terem sido retiradas das suas casas, nós temos nesse momento 1.498 dias que essas pessoas estão, hoje faz 1.498 dias que elas estão nas pousadas, sem poder retornar às suas casas, algumas delas. Então, ali, eles começaram a fazer exigências absurdas às pessoas que estavam nas pousadas. Por exemplo, não pode receber visita, as crianças são proibidas de brincar. A pessoa, se ela sai da pousada porque ela está trabalhando, o empregador dela manda ela viajar para fazer um trabalho fora, ou ela está de férias, se ela não comunicar à empresa que ela saiu, eles fazem um check-out e tiram as coisas da pessoa e tem autorização por um termo que eles mandam a pessoa assinar a jogar fora as coisas, os pertences da pessoa. Então, toda vez que a pessoa vai viajar, vai se ausentar da pousada, ela é obrigada a comunicar à empresa que ela está saindo. É uma prisão, efetivamente. Bom, esse acordo não foi cumprido. Nessa época, nós fizemos uma pesquisa, o Polos fez uma pesquisa sobre a satisfação que as pessoas tinham em relação ao acordo. 87% dos respondentes eram contra o acordo, se colocaram contra o acordo. A pesquisa completa nós vamos encaminhar. Depois, teve ataque de 2021. Novamente, ela não foi integralmente cumprida. Esse ataque previa a indenização de danos materiais, econômicos e morais por núcleo familiar. Como a Fernanda colocou aqui, não se cumpriu para todos. Sumiu a lista do CRAS, como ela já colocou aqui. Então, nesse período, a gente não sabe realmente como foi executado esse segundo acordo. Então, nós já estamos contando aqui, dois acordos não foram cumpridos. Quais as providências que o Ministério Público Estadual, que a Defensoria Pública, que assinaram esses acordos, tomaram em relação à empresa pelo não cumprimento desses acordos? Essa é uma indagação que eu gostaria de colocar aqui. vocês acompanharam a execução desses dois acordos? Porque nós estamos falando da execução de um quarto acordo nessa altura do campeonato, sendo que nem os anteriores foram cumpridos. Então, primeiro, nós temos que saber o que vai fazer em relação aos antigos. Bom, de 2021 para 2022, houve uma inundação em macacos, isso foi colocado na imprensa largamente. as pessoas ficaram. Antes de entrar nisso, quais são os pontos dos acordos anteriores que não foram cumpridos? Então, não toda a sinalização foi colocada, porque eles prometeram a sinalização. A sinalização, mostrar as manchas, porque eles prometeram que iam fazer cartilhas mostrando as manchas de inundação. A mancha de inundação já mudou três vezes e as pessoas não têm segurança qual é a mancha que está valendo. E isso não é amplamente divulgado. As casas destruídas que não foram reformadas. As pessoas foram obrigadas a voltar para casa sem a reforma das casas, que foi prometida a reforma das casas. E as exigências que se fizeram das pousadas. Aqui eu não estou entrando em detalhes, porque teve um período que eles tentaram tirar as pessoas das pousadas, mandar para Belo Horizonte, aí voltaram atrás. Então, como disse o Caco aqui, fica o ping-pong com essas pessoas que são um joguete. Então, essa questão das pousadas é longa. E também essa questão da exigência que se faz para quem está dentro das pousadas que viola a intimidade e a privacidade das pessoas. Direitos básicos. Bom, além disso, lá da TAC 2021, não foi cumprida a questão da indenização para todas as pessoas. Então, tem que apurar isso. Quem recebeu a indenização, porque dê a lista do CRAS, foi isso que a Fernanda cobrou aqui, e quem está recebendo, quem está participando efetivamente e recebendo o auxílio emergencial que tinha que ser pago. o programa de transferência de renda, como é chamado agora. Bom, em 2021 para 2022 teve as chuvas... Maria Fernanda, só a questão de nas manchas, o deputado, também nunca é informado qual a técnica utilizada e nem qual o volume que estaria sendo dispersado, que isso mudaria completamente também as coisas. De 2021 para 2022 teve as chuvas, isso foi noticiado que Macacos ficou cinco dias sem água, sem luz, ficaram ilhados, aí que mostrou que as estradas não estão funcionando, que não teria chance de entrar e sair frente a uma tragédia. E essa inundação, embora esteja na conta de São Pedro, a empresa fala que é São Pedro que é o culpado, na verdade, ela se deu em virtude da construção do muro, que era a atividade que a Vale falou que estava consertando o problema da barragem. Então, eles construíram o muro, em virtude disso é que houve a inundação da cidade. Nós entendemos que isto é um novo evento e este evento, em relação a este evento, não se fala em indenização, não se fala em como resolver os danos que foram causados em virtude do segundo evento. Então, o primeiro evento é sirene, nós temos um segundo evento, que é de responsabilidade da Vale, que é a construção que provocou a inundação. Segundo a Vale, a culpa é da chuva. Isso, a culpa é São Pedro. Pois é. Então, beleza, eu acho que a comissão pode fazer o pedido também de que seja dada a reparação desse pacoponto. É, aí nós temos que discutir ainda, e aí eu não vejo o sistema de justiça, os órgãos do sistema de justiça discutindo as indenizações cabíveis pelo segundo evento em Macacos. que é a inundação de 2021 para 2022. Bom, depois chegamos, finalmente, no acordo de 2022, Sejusque, que é esse que nós estamos falando aqui. Toda vez que a gente anda no território, a gente anda mesmo no território, a gente leva a equipe, um monte de gente, os meninos, da graduação, e caminha no território. O que a gente escuta em todos os lugares, não há participação. Isso é recorrente. Não há participação, a gente não foi ouvido. E esse problema é um problema recorrente que nós acompanhamos a população de Macacos tentando participar das audiências no Sejusque. aí eu coloco aos senhores um questionamento, uma coisa que me causa perplexidade. Como professora de direito, vou falar aqui como professora de direito, eu estou ciente das resoluções do CNJ e do TJ em relação ao funcionamento do Sejusque, que prevê sigilo em relação a acordos. mas a parte não faz parte disso. Isso me parece absurdo realmente do ponto de vista jurídico, que a parte que está atingida, eu estou falando da vida da pessoa, mas a pessoa não pode saber o que eu estou tratando. Então, tudo bem vocês falarem assim, Fernanda, há um sigilo em relação a você, você é uma pesquisadora, você não mora em Macacos, você está fora, eu não posso te contar o que está acontecendo no acordo, porque você é uma pessoa de fora. Agora, você negar a informação à pessoa cuja vida está sendo tratada ali no acordo, não existe sigilo em relação à parte. A parte tem que participar do processo. Então, isso me parece uma interpretação temerária que o Tribunal de Justiça e os órgãos do sistema de justiça estão fazendo em relação a como estão conduzidos esses acordos. E aí eu já não falo só de macacos, de Brumadinho para frente. Vocês colocam Brumadinho como um exemplo, nós estamos em Brumadinho também, a gente sabe quais os efeitos que estão acontecendo em Brumadinho, nós estamos fazendo esse levantamento das violações de direitos também. Então, o sigilo dos acordos, ao meu ver, tem que ser revisto, tem que ser repensado em relação às partes, aos atingidos. Bom, há uma questão que causa perplexidade nesse acordo também, porque quando a gente fala 500 milhões de reais e a pessoa pensa na sua vida individual, às vezes nunca viu, eu sou professora, acho que eu nunca vou ver 500 milhões na minha frente, mas individualmente é muito, mas se a gente pensa num dano coletivo, se a gente pensa o que é a população de macacos, isso não é um dinheiro grande. E me parece muito grave que dentro desse acordo tenha sido negociado que tudo que a Vale já pagou ao longo desses quatro anos seja incluído nos 500 mil e descontado. Então, aí eu, meu requerimento é o seguinte, vamos auditar então os valores que eles pagaram, porque nós estamos falando aqui, nós estamos falando, desculpe, auditar, os valores que já foram pagos e que serão descontados, porque a Vale está colocando, tal valor eu já paguei, como eu já paguei esse valor, desconta dos 500 milhões, e aí eu só pago o resto. Tá, mas esse valor que você pagou, vamos ver como você pagou, porque se não houve acompanhamento das taques anteriores, se a gente não sabe exatamente como foi executada as taques anteriores, como é que nós vamos saber o que foi pago realmente? E aí, vocês me desculpem, nós temos já outras mobilizações, olhando no conjunto, nós temos a Associação de Municípios de Minas Gerais que já reclamou da Vale que no acordo de Brumadinho eles estão querendo construir postos de saúde que custa 50 mil pelo Tribunal de Contas por um milhão de reais, aí vai lá e desconta, tá certo? então a Vale vira e fala assim, não, custa um milhão de reais o posto, o Tribunal de Contas fala, não, eu construo o posto com 50 mil, os postos que eu audito aqui dos prefeitos custam 50 mil, eles vão lá e descontam um milhão, então nós temos que auditar esses valores, porque efetivamente o que está sendo descontado? No final, os 500 milhões, como o Leo falou aqui, depois não sobra nada, porque eles vão falar que pagaram um monte de dinheiro para a população, quem deveria auditar isso? Quem deveria auditar isso? Quem deveria auditar isso? Quem deveria auditar isso? eu entendo que quem fez o acordo... Quem faz isso é o Tribunal de Contas, inclusive a gente vai fazer o requerimento. Não, e quem fez o acordo também deveria estar acompanhando, porque... Quem fez o acordo não, o fiscaliza. Exatamente. O fiscal tem importância. O fiscal, exatamente. Bom, uma coisa importante, só para terminar também, eu já falei aqui que nós resolvemos fazer um contador de dias para a gente acompanhar essa situação das pessoas que estão na pousada, que são das AS, que ainda estão na pousada, como eu informei aqui, são 1.498 dias morando nas pousadas. Aí, eu acho que a questão das pousadas, ela tem uma outra relação também com o próprio empreendimento. As pessoas falam tanto de empreendedorismo, de empreendimento, e eu pergunto, qual é a autonomia que os pousadeiros têm hoje de tocar o seu negócio? Eles estão à mercê da Vale. A Vale que manda como as pessoas das pousadas vão conduzir o seu negócio, porque elas determinam o que os hóspedes vão receber, o que eles não podem receber, qual é o valor. Tudo, os relatórios que os pousadeiros têm que entregar para a Vale, dizendo o que tem que ser feito, detalhado até contar o número de peças de roupa que vão para a lavanderia, você tem que contar. Então, quem administra as pousadas, entre aspas, é a Vale, porque é ela que está mandando nessas pousadas. Além disso, falta de isonomia, porque a Vale utilizou algumas pousadas para essa finalidade de colocar as pessoas nas asas, e deixou outras pousadas de fora disso. Então, hoje nós temos uma situação calamitante em relação à economia de macacos, porque a economia de macacos é com base no turismo, na recepção dos turistas, as pousadas vivem disso, e hoje isso foi completamente afetado. Então, nós temos também ouvido de pessoas que são de pousadas que não receberam hóspedes da Vale, que ficaram dois anos sem receber indenização, quando receberam, elas já estavam com tantas dívidas, que não deu para nada, e teve gente que não recebeu. Então, nós temos ali uma destruição dos modos de empreender da própria população. Nós temos um distrito que não vive só da mineração, ele vive do turismo, ele vive das pousadas, ele vive dessas atividades, dos restaurantes, etc. tudo isso foi destruído. Então, é urgente também que esse acordo pense formas de revitalização dessas atividades econômicas. E aí, nós vimos em relação ao acordo essa reclamação de que está previsto ali alguns eventos milionários, mas será que isso vai atender realmente as pousadas? Será que isso vai atender realmente os comerciantes da região? será que é dois ou três eventos milionários que vão atender? Ou seria melhor distribuir esse dinheiro de outras maneiras para poder revitalizar o tipo de turismo que existe lá e que é típico de lá? Para terminar minha fala, eu quero falar sobre a tristeza de ver a criminalização constante das pessoas que reclamam. Se você reclama, você entra numa lista de SPC, o tipo de SPC das barragens. Imediatamente, você sofre retaliações pela imprensa. A Vale tem capacidade de chamar Estado de Minas o tempo, que o tempo todo soltam notícias contra os moradores de macacos. Nós do Polo já pedimos esses órgãos de imprensa para soltar uma notícia com a outra versão. e eles não soltaram. Os próprios jornalistas falaram meu editor não permite, não pode ter nenhuma notícia contra a mineração. Então, eles não permitem contra notícias, eles não permitem contar o outro lado da história. As mães que vão em protesto são ameaçadas com o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar vai tomar os filhos porque levou o filho para o protesto contra a Vale. As pessoas estão sendo criminalizadas por terem utilizado os vouchers dentro do distrito. Então, assim, constantemente você tem essa jogada que o Caco muito bem colocou nesse manifesto que ele leu aqui, de jogar a população uma contra as outras. Então, quando as pessoas começam a desconfiar do seu próprio vizinho, elas começam a olhar o outro com desconfiança, qual é o resultado disso? Elas não se unem, elas não se unem para participar, elas ficam com medo de participar, elas ficam com medo de vir a uma audiência e mostrar a cara porque depois elas têm medo de ter retaliações no território. Então, isso são violações de direito gravíssimas que estão acontecendo e eu posso afirmar aqui como eu disse, na condição de pesquisadora que essas violações que nós escrevemos aqui hoje em macacos, eu posso quase que pegar no meu computador, copiar e colar para Barão de Cocais, para Santa Bárbara, para Ouro Preto, para Mariana e para muitos outros territórios, para Brumadinho, é um modo de operar que essa empresa está fazendo e eu conclamo a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Federal Estadual que aqui estiveram, para que repensem a forma como vocês estão fazendo as coisas se isso não está beneficiando a empresa, se isso não permite que a empresa tome controle das negociações, que a empresa seja aquela que realmente está dando as cartas. Me causa muita espécie que o procurador diga aqui, ah, mas a Vale não aceita pessoas dentro das negociações. Não é ela que define, ela é que está errada. Ela é que está errada. Então, não é ela que tinha que determinar quem participa, quem não participa. Essa governança está errada e está dando, o resultado está aqui. uma longa lista de violações de direitos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria Fernanda. Queria dizer algumas questões importantes, acho que outras também o Ministério Público que vai falar a seguir vai poder responder também, que a fiscalização dos acordos, ela deve também acontecer pelas instituições que propõem o acordo, afinal de contas, é uma responsabilidade firmar o acordo com uma empresa criminosa e é preciso que essa empresa seja fiscalizada por esses órgãos de justiça, mas dizer que também aqui na Assembleia Legislativa nós estamos à disposição para fazer a fiscalização desse acordo, essa audiência é uma audiência de fiscalização e nós vamos remeter também a algumas questões que foram colocadas aqui, eu queria propor isso, assessoria, em especial em relação à execução de valores, que sejam auditados os acordos anteriores pelo Tribunal de Contas. Então, a gente faz aqui esse pedido. Também, sei que os Ministérios Públicos estão aqui, mas penso que, inclusive, tendo a Vale assumido a responsabilidade pelas inundações que aconteceram em Macacos e a gente tem provas disso, cabe aos órgãos de justiça entrarem com uma ação judicial sobre esse tema de reparação, que pode, inclusive, ocasionar um novo acordo. Então, nós vamos fazer esse pedido de providências também. Vamos fazer um requerimento ao CNJ e ao Ministério da Justiça para discutir a questão do sigilo dos acordos em relação aos próprios atingidos, porque eu entendo que Minas Gerais estabeleceu um entendimento, mas é importante remeter isso também ao CNJ, para que a gente tenha uma posição mais definitiva. eu também questiono essa questão do sigilo, então, acho que vamos tentar fazer isso. E a última, achei muito grave a denúncia sobre a criminalização, a última, não, a penúltima, a criminalização das pessoas que reclamam. Então, eu pegaria, pediria para que as notas taquigráficas referentes a essas denúncias fossem também encaminhadas ao Ministério Público, à Defensoria, para que seja feita uma apuração. Vocês estão aqui, mas acho que é importante formalizar para que seja feita uma apuração. não é a primeira vez que a gente percebe que a comunidade vem sendo alvo de... A gente está pegando aqui as inscrições, alvo de algumas ameaças. Além de pedidos de providência para que os pontos do acordo que ainda não foram cumpridos sejam finalizados, que eu acho que é muito importante também. Pessoal, nós estamos com uma participação online gigantesca de pessoas, então, a gente tem aqui um auditório também com várias pessoas acompanhando, mas nós recebemos cerca de dez perguntas e, antes de passar ao Ministério Público, que eu vou fazer uma leitura breve delas. Vamos lá. A Larissa, de Nova Lima, escreveu... E o cumprimento do acordo vigente que a Vale se nega a cumprir? Quem fiscaliza? A Defensoria não dá esse amparo, não cobra o cumprimento do acordo assinado com ela. Quem fiscaliza a efetivação desses acordos? O Paulo, também de Nova Lima, pergunta... A prefeitura de Nova Lima sempre recebeu uma quantia considerável de Cefem do processo minerário e está tranquila e conivente com o crime das mineradoras. Temos que nos livrar da minero-dependência e usar a compensação financeira para essa transição. O Roberto, também de Nova Lima, escreve... O funicular nunca foi demanda da comunidade. Trata-se de especulação imobiliária com interesses individuais de grandes empresários que querem que suas terras sejam vendidas para a Vale. Como o MP está sendo conivente com esses mais abastados e ignorando completamente a demanda social? O poder público de Nova Lima está na mão das mineradoras e ninguém mais aguenta essas mentiras. O Roberto de Nova Lima, também Roberto, escreve... Mentiras proferidas reiteradamente pelo poder público que, em parte, hoje nem se faz presente, pois sabe da sua irresponsabilidade com a comunidade de macacos. O MP segmentou macacos em territórios e em comum acordo com a Vale na tentativa de destruir qualquer união ali existente. O MP deveria ser intensamente investigado, pois dizer que a comunidade participou do acordo é uma grande falácia. de novo, Roberto escreve... Sugeriria uma corrigedoria trabalhando em cima do MP e defensoria nessa questão do acordo das verbas idenizatórias. O Roberto também fala... A prefeitura nem se fez presente hoje. Isso só mostra o quanto ela está disposta a ouvir a comunidade de macacos. Mais uma vez, o Roberto manda... Não responderam nenhuma pergunta satisfatoriamente na audiência anterior. Só blá, 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 técnico e excludente. E, por fim, o MP não tomou nenhuma providência quanto do descumprimento dos acordos. Até agora foram essas perguntas que chegaram. Passo, então, aqui agora a... A Osana Regina Andrade de Freitas, que é promotora de justiça, coordenadora regional das promotorias de justiça do meio ambiente da Bacia do Rio Doce, representando Jarba Soares, procurador-geral de justiça. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, Bela, pelo convite. O Ministério Público agradece imensamente a oportunidade de trazer eventuais esclarecimentos. Eu fui anotando aqui as dúvidas ponto a ponto. Eu acho que não vou conseguir trazer hoje todas as respostas, mas eu queria dizer de pronto que estamos sempre abertos a considerações, a sugestões de melhoria. Um dos nossos papéis é exatamente esse. A gente não tem a expectativa de ser isento a críticas. As críticas são muito bem-vindas, que nos dão oportunidade de melhorar nesse caminho e nesse percurso. Então, eu me coloco aqui à disposição. Hoje, eu estou substituindo o doutor Lucas Trindade, que é o coordenador regional da bacia do Rio Velhas e Paralpeba. Ele estava de compensação e não pôde estar presente, mas ele que tem participado de todas as reuniões, inclusive, dessa última reunião mencionada pelo doutor Carlos Bruno. Bom, eu vou tentar não ser repetitiva, falar depois do Carlos Bruno é sempre um desafio, porque ele trouxe um panorama geral, do que tem sido feito. Eu sei que as angústias são diversas e, muitas vezes, é difícil da gente tentar traduzir o que a gente tem feito internamente. Então, eu vou começar aqui com as falas, eu vou tentar fazer na sequência e vou falar tanto dos esclarecimentos quanto dos nossos desafios, tá, gente? Assim, sendo muito transparente. Bom, então, Fernanda, eu anotei aqui, e acho que é importante que a Bela falou que, ao final, vai remeter também para o Ministério Público. Então, eventualmente, uma pergunta ou um questionamento que não tenha sido respondido nessa oportunidade, a gente pode responder na sequência. E aí, Fernanda, eu vou tentar abordar as suas duas falas, tá? Só para explicar, a comissão, ela não pode remeter perguntas, e sim pedidos de providência para que seja dado ciência à comissão e à comunidade. Mas aí eu peço que considere o pedido de providências como pedido de informação. Claro. Bom, Fernanda, a gente tem a questão aqui da... da... o primeiro ponto que você abordou foi da transferência de renda e talvez o Felipe, né, ele possa até trazer mais detalhes nesse sentido do que eu. Então, a gente realmente aqui faz menção a uma... a uma listagem, né, que é a listagem constante na CP que foi proposta, na Ação Civil Pública que foi proposta. Então, o que a gente trabalha hoje é dentro dessa listagem que está na CP para efeito de transferência de renda. Só que a gente precisa ler esse dispositivo junto com a ressalva dos direitos individuais. Então, aquelas pessoas que não constam na lista, né, elas têm os seus direitos individuais resguardados para tomarem as devidas providências, tá? Com relação ao fornecimento da listagem, hoje, a gente tem um desafio que é a LGPD, né, que ela traz uma obrigação da gente proteger os dados das pessoas. Então, a gente pode, eu vou levar isso internamente, Fernanda, para a gente ver como que a gente poderia trabalhar sem desrespeitar a LGPD e para possibilitar esse acesso de vocês, tá? Sim, eu reitero que a lista está errada, eu reitero que várias pessoas estão fora da lista. Estou repetindo aqui, várias pessoas estão fora da lista, essa lista, o Ministério Público vamos só tentar, Fernanda, assim, ponto a ponto. é porque essa é uma questão que se estende, que vem se estendendo desde 2019. São direitos violados, várias pessoas não recebem, são casos de pessoas que estão próximas à mancha, doutora, são casos de pessoas que foram evacuadas, são casos de núcleos familiares excluídos, todos, as crianças, o cachorro, o papagaio, todo mundo foi excluído e isso não está em acordo nenhum. Então, essa lista, na verdade, se for analisar, porque como ela existe, ela descumpre o próprio acordo que o MP fez com a Vale. E, além do mais, doutora, com licença, só um esclarecimento, existe uma relação de pessoas dentro da ação civil pública, movida pelo Ministério Público e que foi desconsiderada. Essas pessoas requereram na ação, elas podiam estar no acordo, porque elas comprovaram que estão na situação igual de isonomia dentro do território e ela não fez parte da acordo. Agora, mais uma questão, o CRAS, qual é a capacidade, qual é a competência do CRAS de fechar as portas para as pessoas que estavam indo até ela, até o CRAS, para se cadastrar? Não, a partir de agora eu não faço mais. Por quê? Qual é o direito do município, qual é o direito do CRAS de fazer isso? E o que o Ministério Público fez a respeito? Por que o CRAS adotou essa atitude e por que o Ministério Público respeitou isso? Não podia. O Ministério Público está além disso. Desculpe. Gente, eu vou tentar concluir, ponto a ponto, as informações que elas não forem suficientes, que vocês entenderem que não são suficientes, a gente continua aberto. Então, podem ser remetidas, podem ser remetidas por e-mail, podem ser remetidas por meio de protocolo, protocolo digital, a maneira que for mais fácil. Agora, todos os detalhes em relação à listagem do CRAS, se tem outro procedimento que avalia essa questão, eu não vou conseguir dar aqui nesse momento. Como é que é o nome da senhora? O Débora. É só vocês remeterem para a gente. É. É. E quando volta, e quando volta, é negativa. Então, aí você fala, olha, o direito da minha família está sendo violado. Há quatro anos. Há quatro anos. Ou então espera que nós vamos tratar de um acordo. eu sinto muito, e isso ficou definido assim em ponto final. Tanto é, é só para vocês entenderem, se a gente tivesse resposta, se a comunidade participasse ativamente de tudo, se a gente pudesse levar isso de fato para o Ministério e para a Defensoria Pública, nós não estaríamos aqui nessa audiência pública. Essa audiência pública é o retrato da falha de comunicação dos órgãos. Isso daqui está falando. O Ministério Público não conversou direito com o Macacos. A Defensoria Pública não conversou direito com o Macacos, nem a Vale. Então, está todo mundo aqui pedindo esclarecimento. A gente já tentou várias e várias vezes, várias e várias vezes, individualmente, coletivo, abaixo-assinado. Está errado. O Polos fez uma pesquisa extensa, uma pesquisa maravilhosa, com todos os dados, a insatisfação, falando do corte de renda, o tanto que a comunidade não concordava, todo mundo que foi excluído injustamente. Isso tudo foi remetido ao Ministério Público desde 2020. Então, já teve uma resposta. Sempre negativa. Pelo que a Débora falou e pelo que a Fernanda falou. Sim, injusta. E aí você fala, individualmente, você pode sim pegar, tomar as suas providências. Deixa eu te falar, são duas varas em Nova Lima e elas estão abarrotadas. São duas? Duas. Ah, varas. Vadas. Então, o que está acontecendo? As pessoas, individualmente, estão tendo que entrar na justiça para voltar a receber renda. Tá. Mas vamos... É esse o caminho, sendo que a gente pode resolver aqui e falar, Ministério Público, o meu direito está sendo violado, o meu não, os nossos. É direito coletivo e difuso sendo violado. Você pode me ajudar, por favor? Ao invés de eu ter que entrar na justiça por minha conta e sobrecarregar duas varas que já estão lotadas, que não tem mais onde caber processo? É isso? Obrigada. Vamos lá. Gente, eu tive... Estou sozinha hoje presidindo a audiência, tive que sair um pouquinho, voltei. A gente entende. Mas eu vou pedir para a promotora concluir. E aí, assim, concluir não, desculpe, fazer a fala inteira e aí as questões que forem surgindo, a gente logo passa para uma nova rodada dos atingidos. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, eu não estou dizendo que não tem uma resposta ou que a gente não vai avaliar ou, às vezes, até tem um procedimento instaurado na promotoria de justiça natural sobre isso. O que eu estou dizendo é que hoje eu não consigo dar essa informação. Está, Débora? Eu não consigo mais gerar a DGT. Desculpe, qual o seu nome? É Débora. Débora, você está entre as escritas, não está? Não. Mas não tem problema. Eu vou te incluir aqui, porque qualquer fala que sai fora do microfone não entra nas notas. Então, é como se a sua denúncia não fosse formalmente parte da audiência. Eu acho importante você colocar isso formalmente nas atas. Débora, vou quebrar um pouco o protocolo e vou pedir, então, para que você use o microfone ali embaixo. Tudo bem, promotora? E aí, a gente... Tudo bem. Eu só queria tentar... Concluir? Passar os pontos. Tá. Vamos abrir uma exceção. Todos estão inscritos, gente. É só uma exceção para a Débora, para que outros também não venham que ela coloque uma questão. Como já está sendo colocada, a gente coloca aqui, mas só dizer que estão todos inscritos e vão ter espaço de fala. Vamos lá. Eu vou falar de novo. Eu saí com o meu filho, a sirene tocou, ele tinha 37 dias de nascida, eu estava com a minha cesariana aberta. Eu fiquei em pousada há três anos. A Vale agora me voltou para casa, falou que eu vou ficar só ilhada, que qualquer coisa o helicóptero vai me buscar. Desde que o meu filho fez seis meses de idade, que ele começou a se alimentar de alimentação fora do peito, e eu estou solicitando alimentação para ele, pelo menos. Eu solicitei para a Vale, cesta básica, ou papinha, ou o voucher. A Lisiane esteve na pousada para poder falar comigo, ela nunca voltou uma resposta. Simplesmente nada aconteceu. A minha reclamação ficou ao vento. Meu filho fez quatro anos. Obrigada, Débora. Obrigada pelo seu relato. Agora, vamos então deixar a promotora fazer a fala dela e, ao final, a gente também vai reabrir aqui para os atingidos. Vamos lá. Aí, na sequência, a Flávia mencionou diversos pontos. Eu acho, eu fiquei muito feliz com o encaminhamento da Bela, de verificar essa possibilidade de participação, inclusive, junto ao CNJ, para que isso seja feito de forma mais uniforme, além dos pontos colocados aqui pelo Carlos Bruno. Bom, a gente realmente, como você mesmo mencionou, a gente tem atuado no território desde 2019. Anotei aqui que são grupos antigos, que têm demandas de novos acessos. Eu não tenho conhecimento, e aí pegando o gancho na fala do Carlos, não é, Carlos? Dessa negativa de acesso da última participação, eu vou levar para a gente rever isso internamente, porque acredito que nem precisaria realmente de uma formalização, que era só a disponibilização do link. Aí a gente vai verificar para que isso não ocorra para as próximas, considerando que, historicamente, eu acho que teve mais ou menos aí, desde 2019, aproximadamente 40 reuniões com as lideranças. Isso é uma dificuldade mesmo, que o doutor Carlos Bruno pontuou muito bem, porque nem sempre a gente consegue acessar o todo, acessar todos os anseios, todos os desejos. Então, a gente precisa realmente cada vez mais ampliar essa forma de comunicação. com relação à execução do acordo, Flávia, eu vejo, assim, que, e aí faz um gancho com a fala do Leonardo Tolentino, da participação, ele ressaltou a necessidade, a importância, principalmente em relação ao item 3.7, dos acessos, que tem, inclusive, a participação da defesa civil local. Então, assim, é uma ótima interlocução mesmo. vocês conhecem o território, a defesa civil conhece o território. Como muito bem pontuado aqui pelo Carlos Bruno, a gente tem a questão da... do orçamento participativo junto às pessoas atingidas, que é justamente uma forma de participação direta de vocês. Então, isso também, eu acho que é uma complementação para a execução do acordo. com relação à mancha de mutuca, o Leonardo, eu queria trazer, a gente tem um outro termo de ajustamento de conduta com a Vale, que trata exatamente das premissas para que todas as manchas fossem refeitas, considerando o pior cenário, e não mais o cenário escolhido, digamos assim. Então, isso é acompanhado numa outra frente, como é uma frente paralela a essa que Carlos Bruno trouxe da descaracterização. Essas premissas, elas consideram não só a legislação do Brasil, mas as melhores técnicas internacionais. Então, foi refeito todo o cronograma de todas as manchas de inundação. O cenário específico de mutuca, eu não vou saber te informar agora, mas passo a demanda para o doutor Lucas, que pode dar continuidade nessa tratativa. Está bom? Promotora, vou te interromper um minutinho só para chamar aqui para a mesa a deputada federal, Célia Chacriabá. Opa! Célia esteve comigo rodando também as comunidades de macacos e que bom que teve a possibilidade de participar da nossa audiência. Fico muito feliz. Bom, eu acho que a gente não vai conseguir colocar aqui todas as dúvidas, todas as ponderações. Salvo engano, aconteceram já três reuniões pós-acordo para tirar dúvidas, para fins de transparência, e a gente pode realizar outras para a cada reunião, a gente trazer mais esclarecimentos e mais conforto e também considerar a possibilidade de input de vocês nessa forma... Tem uma na próxima semana? Está. Deixa eu verificar aqui. O que mais? Os outros pontos, especialmente aqueles trazidos pela professora Fernanda, professora, eu anotei aqui os pontos que a senhora trouxe. Hoje, a pauta, ela seria para tratar desse acordo específico e esse acordo, eu sei que isso causa muita angústia na população, esse acordo, ele trata do acionamento de sirene-se. Então, ele, a partir desse fato que gerou a demanda, a gente trabalha um acordo em cima disso, sem prejuízo de que seja trabalhada a questão das enchentes, sem prejuízo de que seja verificada eventual descumprimento dos taques anteriores e só para trazer uma complementação, o Ministério Público não só formaliza o acordo, mas ele acompanha, sim, a execução do acordo ao longo do tempo. Então, a gente aí é mais um órgão de fiscalização e de acompanhamento nesse sentido. Obrigada. Espero ter, pelo menos, trazido alguns esclarecimentos sem prejuízo de outros. Está certo. Promotora, eu achei importantes as questões que você traz, agradeço. e queria... Eu acho que uma questão que foi colocada aqui me parece que está fácil de resolver, que é a seguinte, a garantia de que todas as representatividades dos atingidos, essa audiência pública, ela é um exemplo de que a participação instituída hoje no processo, ela não está suficiente, senão essa audiência não seria, talvez, necessária. A gente estaria tratando de pontos do acordo, mas não do fato das comunidades estarem aqui relatando veto em participação de reuniões com as instituições de justiça que devem representá-las. Então, eu pediria aqui uma atenção especial para que fosse feita uma revisão dessa comissão de participação para a inclusão de mais áreas, territórios, comunidades, representatividade dos atingidos que estão aqui presentes. Acho que isso é fundamental e que seja dada mais publicidade a essas reuniões. Se é uma reunião pelo Teams, teoricamente, toda e qualquer pessoa atingida de macacos poderia participar. Algumas reuniões, a gente sabe que não é viável a participação de todo mundo, porque são reuniões mais fechadas, mas que nessas reuniões mais fechadas essa representatividade diversa seja garantida. Não faz sentido, de fato, uma comunidade que é atingida, uma pessoa ou um grupo que é atingido dentro de macacos seja vetado de participar de uma reunião com a Defensoria, que é um órgão que tem a atribuição de representação dos atingidos, com o Ministério Público que tem essa atribuição também de representação do interesse coletivo. Então, pediria especial atenção a isso. Está ok? Deputada, só uma complementação, desculpa, só uma complementação, além de garantir a participação maior da comunidade que reveja a forma da reunião, porque a dinâmica da reunião não é inclusiva. A doutora falou, já tiveram quatro, quarenta reuniões? Não, porque essas quarenta reuniões não foram inclusivas. Muitas dessas reuniões foram com territórios individuais. Então, nós não podemos falar que nessas quarenta reuniões a gente teve a participação coletiva. Não. Então, a partir de agora, peço que reveja a dinâmica dessa reunião. E essa reunião não pode ser conduzida arbitrariamente pelo Ministério Público. Por quê? Porque ela tem que ter ouvir a fala da comunidade. Então, muitas vezes, a gente marca a reunião, este assunto não pode ser tratado. Mas eu quero tratar desse assunto. Por que esse assunto não pode ser tratado nessa reunião? Vocês têm até três dias para pautar a reunião. Ok, mas apareceu um fato novo e eu quero trazer para essa reunião. Não. Temos que marcar uma outra reunião daqui a um mês. Ministério Público. Nós sabemos quem. Então, não precisamos dizer nome porque o representado do Ministério Público não está falando em nome próprio, está falando em nome do Ministério Público. Exato. Então, é mudar a dinâmica dessas reuniões. Fica o pedido. Está certo. Muito obrigada. Agora, eu vou passar, então, a fala para o Felipe Augusto Cardoso, Soledade, que é defensor público e está aqui também representando a Raquel Gomes de Souza Costa Dias, defensora pública geral do Estado de Minas Gerais. Deputada Bela, senhoras e senhores aqui presentes, aqui e também através dos meios de informática que disponibilizam essa reunião para além desses muros. antes de tudo, queria dizer que é uma alegria para a Defensoria poder participar de reuniões como essa, prestar contas, ouvir sugestões, ouvir recomendações, porque, de fato, alguns dos temas que a gente trata aqui, eles são inesgotáveis. Eu acredito que, por exemplo, a discussão sobre participação, ela lembra muito o poema do Eduardo Galeano, para que servem as utopias. A gente chega nela e a gente descobre que tem outra depois. Eu acho que a gente nunca vai ter participação suficiente, para nada. Sempre que a gente realizar uma audiência ou uma reunião, vai ter alguém que não pode ir, vai ter uma recomendação de um novo formato, vai ter a necessidade de aprimorar para um determinado público. Então, a gente nunca chega no modelo final do que é a participação. E, de fato, deputado, a gente teve muita dificuldade na implementação de acordos, porque a gente não tinha parâmetro. Nem parâmetro dogmático, nem parâmetro legislativo. Como é que se dá uma participação em uma audiência de mediação do conflito coletivo? Não tem. Não tem literatura sobre isso. Porque nem a academia, nem o parlamento, muito menos nós, tínhamos preparo, e aqui foi dito isso várias vezes, e é verdade, foi um caso inédito para todos nós. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém. Talvez ainda não estejamos. Eu acho que é algo que a gente está num processo de aprender o que é participação. E aqui uma coisa que é importante que se veja o outro lado, qual é o nosso lado dessa discussão. As instituições de justiça não podem fazer esse filtro de representatividade adequada. O que é isso? Eu não posso dizer assim, você é representante, você não é. Nós temos a obrigação de ouvir a todos. e a Defensoria Pública, eu digo isso com muita tranquilidade, é uma instituição de porta aberta. Podemos errar, podemos acertar, mas temos a obrigação e fazemos isso de ouvir todo mundo. Podemos agradar, podemos concordar, podemos não concordar, mas recebemos individualmente, de forma organizada e não organizada as representações que aportam até nós. E é muito difícil a gente saber o que é a demanda da comunidade, porque a demanda da comunidade que um verbaliza talvez não seja o do outro. Nós fizemos 40 reuniões, para a gente é muito, talvez não seja o suficiente, mas nós temos também limitação de pessoal para fazer reunião, de horário, de tema. Por que se limita ao tema de uma reunião? Porque, às vezes, você vai falar com 100 pessoas, vai falar de 50 assuntos, eu não tenho informação para dar. Então, a gente, às vezes, restringe o assunto para que a gente consiga pelo menos se organizar. Vamos nos preparar para essa reunião, para a gente ter informação e pelo menos encaminhar. Então, o lado de cá também tem as suas dificuldades, mas estamos todos no mesmo time. Qual é a finalidade da Defensoria? Qual é a finalidade do Parlamento? É implementar direitos. Implementar direitos em conflitos desse tamanho contra uma empresa desse tamanho é muito difícil. A gente tem feito o melhor possível, a gente tem a segurança de dizer o acordo é o ideal. Não, não é. Mas foi o possível. E eu digo, o acordo, ainda com todas as limitações que vossas excelências aqui apontarem, que as pessoas puderem dizer da dificuldade, ainda é muito melhor do que uma demanda judicial de prazo e resultado imprevisível. E eu digo isso por experiência própria, porque nós temos os processos também. A gente litiga contra essa empresa e outras, em outras tragédias. E eu digo, o litígio judicial individual, e alguém falou aqui do caso de Nova Lima, que são duas varas, é um drama, ainda mais para a Defensoria. Ou seja, a gente tem dificuldade de acesso às pessoas, a gente tem dificuldade das pessoas terem documento, foto, extrato bancário. como é que eu provo o prejuízo que a pessoa teve? Só com a afirmação dela? É muito difícil, os tribunais não entendem isso. Então, eu queria parabenizar a deputada pela organização do nosso time, ou seja, estamos todos aqui pelo mesmo objetivo, que é implementar direitos. Não é fácil. e todos nós temos que nos apoiar, porque o acordo não é das instituições de justiça, não é do município. O acordo é de vocês. Essa verba tem que ser bem aplicada para gerar o melhor benefício possível para a comunidade. E aí, a minha colega aqui, doutora Osana, foi muito feliz de dizer, quem fiscaliza esse acordo? São vocês. Temos também uma estrutura do Tribunal de Contas, e a professora questionou isso, o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza a implementação de várias dessas verbas, porque elas entram também dentro da fazenda pública. E, além disso, nós temos também a previsão de uma auditoria financeira independente, que, no caso de Brumadinho, se dá por uma empresa particular, acho que é a Ernest Yang. E aqui também vai haver uma seleção nesse sentido. E quem é que denuncia a malversação, a divergência entre valores orçados e executados? São vocês. Então, as instituições de justiça, elas não têm capacidade de saber o que está acontecendo. A professora aqui relatou uma série de situações que eu não conhecia. Se a gente não receber o CPF, a defensoria, tem muito essa versão, a gente atende pessoas. Se alguém não disser o seu João da Silva, CPF, número tal, endereço número tal, telefone número tal, está com esse problema, a gente solicita providência. A gente não tem como saber. Então, a gente precisa desse aporte de informações concreto. Há violações de direito. Ok, o que eu posso fazer? Nada. Eu preciso ter, olha, o seu João tem essa situação, esse histórico. Tem algum processo? Tem. Aí, talvez, a gente tenha algum encaminhamento. Não necessariamente vai ser positivo, mas a gente tem obrigação e a gente busca fazer, da melhor forma possível, o encaminhamento. Nem sempre a resposta vai ser boa, mas a gente vai ter como dizer, olha, houve o encaminhamento ou não houve, há um processo ou não há um processo, a decisão foi essa, nós recorremos, não recorremos, por isso, por isso, por isso. Então, a gente tem como fazer um racional. Vou tentar buscar aqui de forma bem objetiva, deputado, responder aqui por cada uma das perguntas. A Fernanda da ZAS perguntou sobre a lista de beneficiários. Além da questão pontuada pela doutora Osana, a gente precisa saber quem são. Então, fulano de tal foi excluído. Há algum requerimento específico dele? Encamiem para a gente. Ah, eu encaminhei e está perdido aí dentro. Pode acontecer? Pode. Encaminhamos a situação do seu fulano de tal no dia tal, vi e-mail e tal e não tivemos resposta. Não tem solução para isso? A Defensoria Pública tem corrigedoria, tem chefia, procura o chefe, olha, eu mandei correspondência para o doutor fulano, não chegou, não tivemos, caminhos tem. Nem sempre a gente vai atender ou falar eu não vou te dar a garantia de resposta positiva. Doutor Filipe, inclusive, essa foi uma questão que eu fiquei mesmo, a parte da fala da Débora. como uma pessoa que foi excluída do acordo, e acho que a gente abre com a fala da Fernanda sobre quem são os atingidos e a Flávia também, tem muita gente atingida que foi excluída, como essas pessoas vão ser incluídas no acordo, se não a partir de uma ação especificamente da Defensoria Pública? Então, qual é o processo? O que elas precisam fazer para serem incluídas? Esse é um ponto importante, porque eu entendo que cabe à Defensoria defender essa inclusão. Sim, isso é obrigação nossa e a gente não pode fugir a elas. Agora, eu tenho que saber, ou seja, já houve algum requerimento? Há alguma prova? Será que a gente não... Já tem um requerimento? Houve alguma resposta final? Então, você encaminha dizendo, conversamos com ele, remete a nós, qualquer coisa a gente remete. Será que não seria o caso de fazer uma... Claro que nem todo mundo que chega é isso, a Defensoria precisa levantar com os demais órgãos também os atingidos. Infelizmente, existem pessoas que não são atingidas que se colocam como atingidas, mas é a minoria, não é o caso mais amplo. Talvez você poderia propor aqui nessa audiência alguma forma mais simplificada de aglutinação desses casos para que a gente possa dar um encaminhamento mais coletivo. É colocar uma tenda da Defensoria durante uma semana para poder receber esses casos? É encaminhar um e-mail específico onde um formulário deve ser preenchido? Porque eu acho que isso é uma questão também fácil de resolver. Sim, com certeza. Além, eu acho que de toda forma é possível, ou seja, quem tiver interesse aqui e quiser remeter, pode remeter via os requerimentos e informações que vão ser fornecidos por essa comissão. Se quiserem as lideranças, já encaminhava, Vossa Excelência, e também via em grupo, pode ser. De qualquer forma, a gente tem a nossa sede em Nova Lima. Oi? Tem um e-mail específico? Eu acho que muita gente aqui queria até anotar agora que a gente já tem uma lista, a gente tem um número significativo. Alguns minutinhos, que aí, quando eu terminar a fala, eu olho aqui qual é o melhor e-mail em caminho para vocês. Excelente. E a comissão, claro, se coloca à disposição para poder reiterar essas listagens, mas eu entendo que o canal tem que ser diretamente atingido defensoria. a publicação da lista e a inserção para os políticos que estão na avaliação. A publicação da lista... Espera aí. Se o defensor acordar, você poderia falar no microfone? É, é porque, de fato, não é bom, porque está todo mundo inscrito. O senhor já estava inscrito, não estava? Sim, senhor. Então, fala agora, que aí eu tiro a sua inscrição ao final. Qual o seu nome? Meu nome é Cássio Rabelo. Você pode, por favor, deputada Célia, bom dia. Obrigado por estar aqui. Em primeiro lugar, já que a minha fala será excluída, peço desculpas pelo descumprimento do protocolo. Um agradecimento por estar aqui. A reunião ao grupo que está aqui representado aí, lá de Macacos, a quem agradeço pelo evento, agradeço à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa também. Eu convive no Brasil e fiz a confusão aqui com o Câmara. A pergunta é uma só, em relação à LGPD e à própria lista. Há uma distinção entre aquele que está, se julga injustiçado, que vai recorrer à defensoria, à promotoria, parece que ficou claro. Sobre a publicação dos beneficiários, a questão é só se os recursos são equiparados a recurso público. E se são equiparados a recurso público, acho que a questão da publicidade estaria, vamos dizer, esclarecida. E, por fim, eu queria só dizer que aqui eu percebo que algumas falas, independente da origem da fala, foram apoiadas ou não apoiadas pelo teor da fala. E, por fim, acho que aquele velho ditado, às vezes, é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. É o que eu queria concluir. e eu agradeço e peço mais uma vez desculpas por não cumprir o protocolo. Obrigado. Ok, Itácio. Agora, vamos deixar que o defensor termine e conclua a fala dele. Vamos lá. Só para responder o Carlos aqui. Cássio, desculpa. Rabilo. Errei o prenome, mas não está anotado direitinho. A gente vai analisar, em conjunto com o Ministério Público, essa demanda da listagem, porque a gente recebe os dados com uma finalidade e nós não podemos dar, sem autorização do titular dos dados, outra finalidade que não autorizada. É essa, basicamente, a questão da lei, que é nova também. A gente tem dificuldade também na aplicação dela. Com relação à questão, Cássio, a gente tem condição de analisar sobre os critérios racionais vigentes a inclusão ou não daquela pessoa. O que a gente não pode fazer é mudar critério. Então, porque mudar critério a gente estaria restabelecendo toda uma lógica que é complicada. Sem prejuízo também de eventual interessado questionar individualmente, judicialmente, o critério. É outra possibilidade também. Qual é a possibilidade? Agora é impossível. Eu realmente não tenho todos. Há um corte de renda, há também um corte territorial, mas, infelizmente, eu não tenho aqui de cabeça todos os critérios, não. podemos fornecer os critérios... Não, Tássio, acho que agora a gente precisa... Os critérios são públicos. O que mais aqui? Mas a gente pode remeter esse pedido de informações também sobre os critérios mais detalhados. Temos toda a disponibilidade de responder. Também a questão aqui do conceito de atingido. Nós fomos perguntados sobre o conceito de atingido. e dizer que a gente nunca quis fazer um conceito fechado de atingido. Porque, quando a gente faz um conceito fechado de atingido, a gente está excluindo de antemão situações que a gente sequer imaginou. Então, aqui alguém falou essa questão. Ah, nós imaginamos um acordo para os danos patrimoniais ou os danos à renda. Mas já surgiram aqui discussões sobre dano à saúde. Uma pessoa que está tendo problema respiratório em razão de levantamento de poeira. Se a gente tivesse definido quem é atingido no início, nós, por certo, não teríamos imaginado a questão seguinte. Então, a gente nunca fez. A gente sempre buscou não fazer porque ela é sempre excludente. A gente prefere analisar o que é ou não atingido de acordo com o direito em espécie. Porque você tem dentro do mesmo corpo, você vai ter direitos materiais diversos, 10, 15, 20, 30, direito a dano moral e a gente fazer um conceito só para todos esses é tecnicamente ruim para a defesa das pessoas. Mas, então, o acordo pode atingir pessoas fora do distrito de São Sebastião das Alguas. Dependendo do dano. Então, o acordo não é para o dano em macacos. Não, o dano não é o dano, são vários danos. Em macacos, o acordo não é para macacos? A gente tem que ter uma referência nominal para ele, tem que falar, é um acordo de macacos, para facilitar. E se ele for atingir o honoro bicalho, ele não é macacos. Então, perdeu a natureza do acordo. Mas aí fica difícil ele dar nome para as coisas. Não, doutor, isso é muito claro. Isso é muito claro. Não, tudo bem. Mas não é essa. Então, o prefeito tem a liberdade de usar e entender que um atingido em honoro bicalho pode ser melhor beneficiado que um atingido em macacos. Espera aí que nós estamos falando de duas ou três coisas diferentes e talvez eu não tenha me expressado bem. A gente tem atingidos para dano patrimonial que atende a um critério. Quem é que teve prejuízo em razão da lama invisível? Fulano, 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 fulano. Foram, por exemplo, as pessoas que foram desapossadas. As pessoas que foram desapossadas das suas residências tiveram dano sensível no direito à moradia. Certo? Essa é uma questão. Você pode falar, por exemplo, quem é que teve dano onde abala o psicológico em razão da lama invisível? Já um outro público por um outro critério. É só isso que eu estou falando. O nome, o nome do acordo é que tinha que se dar um nome. Ele podia ser acordo geral referente à região de Nova Lima ou região metropolitana. é só o nome, ele não muda a essência das coisas. Muda o tamanho. Não, não muda. Não muda, porque a baliza do acordo está definida pela inicial da ação civil pública. Não tem esse condão de dizer que é A ou B. E talvez aí seja o ponto mais importante, excelência, de dizer que a fiscalização da aplicação dos recursos públicos se dá localmente, junto às instituições públicas, junto ao Poder Público Municipal, junto à Câmara Municipal. Essa é a verdadeira seara de discussão onde e como vão ser investidos esses recursos públicos. Vai ter um posto de saúde que atende mais essa região ou outra? A seara correta para se discutir isso não é com a Defensoria e com a MP, é com a Secretaria Municipal de Saúde, é com o Legislativo Municipal, que são os entes públicos que têm poder para definir isso. Não somos nós. Então, essa é o que eu queria pontuar. pode concluir, mas eu vou comentar depois. É o nosso ponto de vista. Não entendi, sim. O senhor Leonardo Tolentino, do Campo do Costa, e, aliás, a questão do acesso é uma questão muito difícil de ser conversada com a empresa. A gente tem tentado o apoio da Defesa Civil para viabilizar, sim, acesso seguro, é uma questão que a gente tem insistido muito. Chegamos a um ponto de acordo, não necessariamente vamos esgotar a questão, até porque, é o ponto que eu queria falar, o acordo trata daqueles prejuízos, daquela situação fática que existiam à época do acordo. A gente não faz exercício de futurologia. Se há algum fato novo, uma mudança, por exemplo, da mancha, ou o agravamento de risco de uma situação, nós temos uma outra situação fática que nos leva de volta à mesa, de volta à discussão, de qual seria o caminho seguro e, por fato, o caminho seguro não pode envolver pessoas ilhadas. Eu acho que isso daí é de consenso para todos nós. Mas também, se essa informação não aportar à Defensoria, a gente não tem como saber. Da mesma forma com que, se não houver um cadastro de uma associação, de uma pessoa interessada junto à nossa secretaria, a gente não tem como saber que aquela associação existe e não tem como receber o convite. Então, às vezes, são coisas simples. que talvez também se justifiquem pela dificuldade de estrutura nossa. Nós somos, ainda, para tratar dessas questões tão grandes, poucos. E talvez não tenhamos ainda uma estrutura desejável como se deve ter para atender tantas questões. a professora Maria Fernanda também fez algumas questões sobre o pedido de providências. E aí, o pedido nosso, doutora, é que cada uma dessas violações de direitos, se possível, seja encaminhada com o nome, CPF, endereço de contato, para a gente poder tomar providência. Porque, se ela não chegar, se ela chegar só no relatório final da pesquisa daqui a dois anos, provavelmente, a gente já enfrentou uma prescrição, a gente já não tem mais o que fazer e, realmente, fica difícil dar o correto encaminhamento àquilo. A questão da auditoria financeira, que também está sendo feita por empresa privada, sem prejuízo do Tribunal de Contas do Estado, sem prejuízo da Assembleia, sem prejuízo também da Câmara Municipal de Direito. A auditoria independente, ela que foi contratada, ela já está operando? Não, não, ela vai ser contratada. Ela faz parte desse acordo inicial, porque eu entendi que a professora colocou em relação aos acordos anteriores. Também tem. E a intenção é essa, são várias instâncias de fiscalização. O Parlamento aqui fiscaliza, as pessoas fiscalizam, porque, se não houver denúncia, como é que a gente fica sabendo? Vamos lá. Não, gente, gente, vamos lá. Com relação à criminalização das pessoas atingidas, aqui também, digo que a gente fica à disposição para a defesa criminal e a defesa administrativa de qualquer pessoas que venham a sofrer persecução penal pela defesa dos seus direitos. Então, está aqui também o mesmo contato, quem tiver eventual problema, a gente faz sim a defesa criminal desses acusados. A Larissa de Nova Lima também falou de alguma eventual irregularidade, a gente precisa saber qual é o caso, e se for o caso também, nós temos a corrigedoria que faz a fiscalização do nosso trabalho, o mesmo também pelo Roberto. Então, eram essas as considerações, a gente tem muito, muito a responder e, sobretudo, nos casos concretos. O que a gente faz? A gente faz isso, a gente responde perguntas e tenta defender o direito das pessoas. A possibilidade mais de defender essa inclusão vai melhorar muito? Sim, o nosso objetivo é sempre esse, a gente está aqui para melhorar, para ouvir, isso faz parte do nosso trabalho e a gente fica feliz de tentar fazê-lo da melhor forma possível. se não fizemos, vamos tentar cada vez melhorar, cada vez mais. Olha, litigar contra uma empresa desse tamanho não é fácil, gente, não tenhamos dúvida. Nós litigamos contra uma das maiores empresas de poder econômico que contratam os melhores advogados ao melhor preço, os melhores técnicos. Não é uma tarefa fácil. E ainda, sob uma legislação que não imaginavam um cenário desse, a gente não tem instrumental, mas a gente está tentando fazer o melhor possível com o que a gente tem. Doutor Felipe. Por uma questão de ordem, eu queria só pontuar duas coisinhas com o doutor. Posso, Bela? Sim. É rapidinho. A primeira delas, muito obrigada, é que no dia 16 do 9, a gente teve uma reunião com o doutor Antônio no Núcleo de Vulneráveis. Essa reunião, até hoje, a gente está aguardando a ata e eu posso dizer que foi através dela que a gente chegou no acordo. Nessa reunião, os principais encaminhamentos foram que houvesse escuta mensal da comunidade para levantamento e atualização das demandas no dia 16 de setembro de 2022. Nunca tivemos acesso à ata, nunca tivemos retorno sobre essas demandas e cá estamos. Então, escuta, sempre ouve. A gente teve contato direto com o Núcleo de Vulneráveis, o doutor Antônio estava lá, ele escutou todo mundo e era sabido toda a situação, inclusive grande parte do que está sendo dito aqui. E, em relação à auditoria, eu queria pontuar a auditoria do acordo, que está no acordo, a data dela, não as anteriores que a gente perdeu acesso e que eu já solicitei ao MP, que é aquele site MPMG Barragens, que todo mundo lembra, que saiu do ar tem mais de um ano, absurdo. É a auditoria técnica que está prevista lá, ela vai começar a acontecer depois que o acordo começar a ser executado. Então, eu queria, se possível, pedir a atenção dos senhores, principalmente Defensoria Pública e Ministério Público, para que a auditoria comece a acontecer assim que o contrato, assim que o acordo começar a execução. Porque, como é que a gente fica? A gente não tem acesso, a gente não sabe se está tudo certo. Depositaram um milhão para o transporte público nos cofres da prefeitura, cem milhões para a reparação geral, que é saúde, meio ambiente, não sei o que, não sei o que. A gente não sabe nada. Então, o ideal seria que essa auditoria estivesse caminhando junto, concomitantemente, com o acordo sendo executado, para que a comunidade possa acompanhar a execução e ver se está tudo ok. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Não, assim, uma das novidades que esse acordo traz é a perspectiva também da assessoria técnica independente, que passa a ser direito dos atingidos. Nós vamos ter, inclusive, no dia 9, aqui, nessa Assembleia Legislativa, nessa comissão, uma audiência pública sobre a importância das assessorias técnicas independentes, que, enfim, hoje tem uma discussão sobre o orçamento delas e tudo mais, mas a importância delas é central para que alguns pontos, para chegar e identificar comunidades, pessoas atingidas que estejam fora do acordo, esse é um dos trabalhos que foi feito pela assessoria técnica independente, bem como auxiliar os atingidos nessa luta para que os recursos da reparação sejam para os atingidos. Eu entendo a angústia que foi colocada aqui de que esse recurso seja para a Prefeitura. Não, assim, é claro que as obras vão ser executadas pela Prefeitura e a atribuição dela, mas a gente sabe que o SEFEM, teoricamente, deveria ser utilizado também para construir transição econômica. E, muitas vezes, a gente vê denúncia de SEFEM sendo utilizada para outros fins. Assim também é o risco em relação aos acordos. E eu entendo muito central essa disponibilidade da Defensoria de acompanhar essa luta para que o recurso seja dos atingidos. Afinal de contas, quem defende principalmente os atingidos nesse processo é a Defensoria. Queria saber se o senhor tem já o canal para o pessoal remeter os pedidos de inclusão. E destacar que a doutora Osana colocou aqui também que, se os pedidos vierem de forma coletiva, também o Ministério Público pode agir. É isso. Para fazer essa inclusão. Nós temos um e-mail específico que é o núcleo.vulneráveis arroba defensoria .mg.def.br mas sem prejuízo da presença física das pessoas na sede da Defensoria aqui, seja também em Nova Lima e também sem prejuízo do encaminhamento. Claro. Deixa eu falar devagar. Núcleo ponto sem acento. vulneráveis arroba defensoria.mg.def.br Mas também pode um coletivo de pessoas que estão excluídas agendar uma reunião na sede da Defensoria. Estamos à disposição. Aqui ou em Nova Lima. Perfeito. Deputada Belo, eu queria fazer só um comentário com relação à assessoria técnica. Pelo que eu aprendi do acordo no estudo que a gente fez, ela está vinculada somente à parte do orçamento participativo e não ao escopo inteiro do acordo. As outras coisas serão executadas. Somente a verba dos 20 milhões que seriam definidos como se fosse um orçamento participativo. Está certo. Essa é mais uma questão que a gente pode tentar compreender aqui também, porque, de fato, o direito dos atingidos à assessoria técnica não está vinculado a uma cláusula do acordo, e sim ao acordo como um todo, é isso que está previsto no PEAB, no plano de atingidos por barragens. Vou passar agora a fala, então, a André Luiz Freitas Dias, professor da Faculdade de Psicologia da UFMG e coordenador do Programa Polos de Cidadania da UFMG. Eu pontuei aqui algumas questões, mas queria primeiro cumprimentar a Bela pelo aceite imediato pela realização dessa audiência pública. à época, nós fizemos essa solicitação e foi muito prontamente atendida. Cumprimentar também a deputada Célia Chacriabá também incansável na luta por direitos de populações vulnerabilizadas no nosso Estado. Cumprimentar a mesa e, principalmente, a todas as pessoas de macacos. Eu queria só destacar uma coisa que é importante e lamento profundamente que o Procurador da República tenha se retirado tão rapidamente. eu acho que é importante destacar, sabe, doutora Rosana, a gente acompanha muitas comunidades atingidas e que têm os seus direitos violados pela mineração no Estado e eu acho que é importante termos muita nitidez. Nós estamos tratando, não é de um acidente, conforme o Procurador mencionou. Nós não estamos falando de uma tragédia ou de um desastre tecnológico, um desastre natural, como muito se fala na literatura. Nós estamos falando de reiterados crimes cometidos por uma empresa. E aqui eu pergunto a vocês, ao defensor público, à doutora Rosane e todas as pessoas aqui, quais pessoas cometeriam tantos crimes e estariam simplesmente impunes, circulando livremente pelos territórios e, mais do que isso, numa perspectiva completamente colonizadora dos territórios, se sentindo assim, tomando posse, se apropriando dos territórios. porque é isso que essa empresa ela faz, ela se sente, sabe o porquê ela viola tantos direitos? Sabe o porquê ela faz o que faz? Porque ela se sente dona dos territórios e de todos os corpos que lá estão, que lá estão. nós tivemos acesso e produzimos uma nota técnica extensa em Brumadinho, nós tivemos acesso a um documento que foi apresentado pela Vale à época em Brumadinho, que constava a precificação no caso do crime cometido em Brumadinho, para cada pessoa morta em Brumadinho, uma indenização para cada família da pessoa morta, uma indenização de um milhão de dólares. um milhão de dólares, ela teve que colocar isso no seu balanço para que os acionistas tivessem acesso. Nós tivemos acesso e demos publicidade a esse documento. A justiça trabalhista em Brumadinho, em Betinha, exigiu que a empresa pagasse um milhão de reais. À época não eram nem 150, nem 150 mil dólares. e a empresa falou não pago nada. Não pago nada. Porque, como muito bem destacou a professora Maria Fernanda, e tudo isso precisa ser auditado, a empresa diz eu já paguei muito e tenho pagado. Vai chegar um determinado momento, a coisa é tão surreal e tão absurda, que vai chegar um determinado momento, a impressão que nós temos é que a Vale vai chegar para essas comunidades como Macagos e falar olha, agora vocês estão me devendo. Porque eu já paguei tudo, eu já paguei isso, já paguei aquilo, agora vocês estão me devendo. Então, assim, a situação de fato é gravíssima, ela aponta, e eu sei que a Bela tem, obviamente, muito conhecimento e interesse sobre isso, nós estamos falando de uma necropolítica associada a uma necroeconomia, a um projeto de poder e de controle e de expropriação desses corpos, territórios em todo o Estado e isso não é possível que não tenha um fim, não é possível. Chegaremos a um determinado momento que seremos todas e todos nós instituições responsabilizadas e chamadas pela história a dizer o que fizemos nesses casos. Eu estou dizendo todas as instituições, estou, inclusive, incluindo aqui a universidade também, o que nós fizemos para parar esses crimes recorrentemente cometidos. Então, eu queria aqui destacar isso, uma coisa importante, assim, várias coisas aqui foram ditas, sabe, nós já acionamos, nós já sentamos e nos reunimos com o doutor Antônio, com o núcleo de vulneráveis, já pedimos um milhão de reuniões ao MP e simplesmente não foi respondida. O Polos, nós pedimos ao MP inúmeras vezes reuniões com o procurador-geral, o doutor Jarbas, sequer foi respondida. A defensoria pública, nós estivemos na defensoria pública inúmeras vezes conversando com o doutor Antônio, conversando com o núcleo de vulneráveis e aqui eu acho que é importante fazer uma menção à atuação brilhante da doutora Raquel Passos. Na época, na época do muro, a doutora Raquel Passos, ela foi à frente e, assim, se envolveu em diversas, a doutora Raquel Passos é uma defensora pública da área de direitos humanos e ela foi, assim, a época foi muito importante para a concessão de água, sabe, para o abastecimento da comunidade, assim, o núcleo de vulneráveis ele não atendia, entendeu? E nós tivemos que ter o apoio de outros defensores públicos, de outras defensoras públicas nisso, então, assim, é importantíssimo que nós reconheçamos que as instituições, elas são importantíssimas. Nós temos profunda valorização e profundo respeito pela defensoria pública, pelo Ministério Público, pelas defensorias públicas e ministérios públicos, mas é importante que nós entendamos, é preciso fazer mais. Canais de comunicação, o e-mail que o senhor passou, núcleo de vulneráveis, eu digitei aqui no meu celular, apareceu um milhão de mensagens que nós já enviamos, então, assim, esses canais, eles não são suficientes. Nós já encaminhamos os nossos relatórios de pesquisa um milhão de vezes para o Ministério Público, encaminhamos para a defensoria, e entregamos em mãos de defensores públicos e promotores de justiça, as coisas não acontecem. Então, é importante que a gente entenda o seguinte, nós precisamos fazer mais, porque as pessoas estão, sabe, doutora Rosana, completamente, assim, a Maria Fernanda fala, as pessoas estão, é só olhar para as pessoas, as pessoas estão, elas já ultrapassaram, imaginem todos os danos, todos os danos, individuais e coletivos, todos, todos os danos, todos os danos, já foram recorrentemente infringidos, assim, e aplicados a essas pessoas. As pessoas, elas não estão mais cansadas, elas estão em um completo, uma completa situação de esgotamento. Então, quando, por exemplo, as senhoras e os senhores, vocês falam assim, ah, não basta ir à defensoria pública, basta mandar um e-mail, o esforço para que isso seja feito é hercúleo, porque essas pessoas já fizeram isso, um milhão de vezes, entendeu? Então, assim, alguma coisa vai precisar fazer, talvez, sabe, a Bela fez uma sugestão aqui, que eu acho maravilhosa, talvez o mutirão, o mutirão da Defensoria Público, o mutirão de cidadania, onde a universidade, o Ministério Público, o Ministério Público faz isso, a Defensoria Público faz isso, nós acompanhamos isso. É a Kombi. Nós acompanhamos disso em diversos lugares, agora mesmo, agora, acabou de ter um mutirão com a Justiça Federal, com os machacali, entendeu? Então, assim, vamos fazer um mutirão, entendeu? Vamos organizar um grande mutirão, sabe, da Justiça, onde as pessoas, elas vão, porque não, o que está sendo feito, não é suficiente. As pessoas, de fato, estão esgotadas, completamente esgotadas, sabe? E, mais uma vez, nós estamos falando da maior empresa de minério de ferro do mundo, do mundo. Então, assim, desculpem o termo aqui, esse valor, os 500 milhões, para uma empresa dessa, nós fizemos esse cálculo em Brumadinho, depois que aconteceu o Brumadinho, a Vale, nós temos isso, quantificado no nosso estudo, a Vale faturou mais, entendeu? Faturou mais, porque eles trabalham com uma lógica de demanda e de oferta, entendeu? Quando aconteceu o Brumadinho, o que aconteceu? É como se eles tivessem fechado uma determinada planta, uma determinada área da fábrica. E aí, o que eles fizeram? Eles abriram uma outra, mas, como houve uma certa escassez, uma diminuição da oferta, entendeu? E havia muita demanda, o preço do minério foi lá em cima, eles ganharam, pensa bem, eles ganharam com o crime cometido em Brumadinho. Então, assim, é de fundamental importância que façamos mais. Universidade, nós, inclusive, chegamos a fazer isso nessa reunião com a Defensoria Pública, falamos isso, o que vocês precisam? Vocês precisam de estudos? Ministério Público, vocês precisam de estudos? Nós podemos, junto com a comunidade, produzir esses estudos, entendeu? Vocês precisam, o que vocês precisam para evidenciar ainda mais, entendeu? Todos esses absurdos cometidos. Vamos juntos caminhar nessa direção, mas precisamos fazer mais. E aqui, uma provocação. Estabeleceu-se uma lógica no sistema de justiça, de uma maneira geral, sobre os acordos. E aqui, nós já fizemos, inclusive, essa provocação ao doutor Antônio, lá na Defensoria Pública, fizemos já essa provocação ao Ministério Público em várias ocasiões. Não há, não há, nós acompanhamos isso, sistematicamente. Não há nenhum estudo científico que comprove a eficácia desses acordos para a garantia de direitos das populações. Não há. Ou seja, vocês estão repetindo, repetindo acordos sem a garantia, sem evidências, técnicas científicas do efeito, dos efeitos desses acordos para as populações. Nós, inclusive, propusemos isso para o doutor Antônio, lá na Defensoria Pública. Vamos fazer um estudo, vamos fazer um estudo, acordo por acordo, vamos ver quais cláusulas foram cumpridas, quais não foram cumpridas, quais os efeitos disso para a população. Vamos ver se esses acordos, eles de fato estão cumprindo aquilo que deve, porque nós falamos isso com o doutor Antônio, lá na Defensoria Pública. Ele falou conosco, sabe, doutora Rosana, mas se nós não aceitarmos os termos da Vale, que é o absurdo da confidencialidade, do sigilo, do sigilo desses acordos, ah, não, a Vale não aceita que a população participe. O que é que nós precisamos fazer? Defensoria Pública e Ministério Público juntos se levantam e se retiram da mesa e dizem sem os atingidos nós não fazemos acordo. Eu quero ver se a Vale, se ela não vai recuar. Entendeu? Porque, no final das contas, vejam bem, nós estamos acompanhando isso em vários territórios em Minas Gerais. Vários acordos sendo firmados sem a participação da população. Para a empresa, também é um grande negócio, nós não temos dúvidas desses acordos. Um grande negócio. Alguns acordos, inclusive, sequer são pagos pela própria empresa. Em Brumadinho, vários acordos são pagos com seguros, seguros firmados pela empresa com relação às suas barragens. sequer a empresa está tirando dinheiro para bancar, por exemplo, determinados acordos. Então, eu quero... Eu falei isso, nós falamos isso com o doutor Antônio. Ele falou, perguntou, falou, mas, professor, o que nós podemos fazer? Nós falamos de maneira muito direta. Saiam da mesa. Saiam da mesa. E eu não concordo, não existe isso. um mau acordo vale mais. Não é. Não é verdade. Não é verdade. Nós estamos falando de vidas, de pessoas que, assim, que recorrentemente vivenciam essas situações. A gente tem um histórico especial. Fala no microfone. Obrigada. Só para fazer uma pergunta. Sim, com a palavra, doutor. A gente tem o histórico. Não recente, infelizmente, quem é mais antigo lembra Barraginha, Expominas, mais recentemente, Canecão Mineiro, muitos outros que se abraçou essa tese. Vamos para o processo litigioso. E muitos deles chegaram a 20, 30 anos de processo e, por exemplo, o Canecão Mineiro que eu conheço, ninguém recebeu. Nada. é um risco e eu queria entender qual é a ótica da academia sobre isso. Saímos da mesa. E agora? Pois é, só uma resposta aqui rápida, sabe, doutor Rosa? Em 2016, nós fizemos um grande evento em São Luís, no Maranhão, para discutir os impactos dos megas empreendimentos em diversos países do mundo, em 2016, em São Luís do Maranhão. Tem sete anos isso que nós fizemos. Quem fez a abertura do evento foi a doutora Débora Duprá. E ela, na época, que foi procuradora geral, adjunta do Ministério Público Federal. E, na época, a doutora Débora Duprá já nos provocava a respeito disso. Porque, assim, chega um determinado momento que, de fato, assim, ah, não vamos fazer os acordos porque o sistema de justiça, ele não funciona, entendeu? Ou ele é muito extenso. Ele não entrega resultado. Ele nunca entregará, nunca entregará, se um milhão de acordos estiverem sendo feitos. É, eu estou bem. Ele nunca entregará. Então, assim, nós entendemos, assim, só uma coisa, não numa lógica, digamos assim, binária, é isso ou aquilo, nós entendemos que, estrategicamente, nós precisamos, sabe, doutora Rosana, juntos com a comunidade, pensar mais nessa litigância estratégica. Olha, isso nós ajuizaremos, isso nós não ajuizaremos, isso nós faremos um acordo, isso nós não faremos um acordo. A litigância, ela tem que ser estratégica, e isso nós estamos acompanhando as tendências em todo o mundo. a litigância estratégica, ela cada vez mais tem ganhado espaço no âmbito jurídico. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto que eu queria destacar aqui, Bela, só destacar um ponto, as assessorias técnicas independentes, elas precisam ser independentes, inclusive, dos órgãos do sistema de justiça. A assessoria técnica independente, ela precisa ser independente da Vale, obviamente, não haveria nenhum cabimento, uma empresa criminosa, ter o vínculo da assessoria técnica, mas a assessoria técnica, ela também deveria ser independente do Ministério Público. E do Poder Público. E do Poder Público. Ela deveria estar vinculada, processualmente não é, processualmente ela é vinculada ao Ministério Público, caso de Brumadinho, caso da Bacia do Rio Doce e tal, processualmente ela é uma parte, ela é vinculada ao Ministério Público. E nós, em 2017, o Ministério Público Federal, com o doutor Edmundo e uma gama, foi constituído um grupo de trabalho, nós fomos convidados a compor, para pensar a governança das assessorias técnicas na Bacia do Rio Doce. E nós, já naquela época, em 2017, falávamos isso. A assessoria técnica precisa ser independente, inclusive do Ministério Público. tem que estar vinculada, a assessoria técnica é independente, ela tem que estar vinculada somente às comunidades, às comunidades e não ao Ministério Público, à Defensoria Pública, seja ela da União, seja ela do Estado, entendeu? Precisa ter isso, para que, de fato, ela possa cumprir o seu papel. Então, aqui, Bela, só para finalizar mesmo, só para finalizar, eu queria mais uma vez destacar, eu acho que, assim, Bela, é inédito o que nós estamos vendo aqui. Certeza. Uma determinada comunidade que se une, cria uma comissão com representantes de diversos territórios, lá de macacos, e vem aqui à casa pedir, simplesmente, nós queremos ter a centralidade, a autonomia e o protagonismo em todo esse processo. É. De fato, é muito importante o trabalho de vocês, muito inédito mesmo. Acho que, apesar das dores que a gente sabe que todo esse processo ocasionou, vocês estarem se organizando e lutando por justiça é o que faz, de fato, a diferença. Queria passar aqui para a promotora. Não, desculpa. Isso, para a promotora de justiça. Osana. Bom, gente, eu, infelizmente, tenho um compromisso agora às 13 horas, então, vou ter que me retirar. Eu só queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade. Professor, anotei todas as sugestões, o senhor falou por último. E eu queria dizer que o Ministério Público está à disposição de todos vocês e que o nosso papel não se resume só ao acordo. O nosso papel, ele é mais amplo e a gente vai internalizar todas essas questões aqui para que a gente possa sempre melhorar ao lado de vocês. Está bom? Obrigada. Obrigada. Passo agora a palavra, então, para a deputada federal, Célia Chacriabá. Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade de sair de Brasília hoje cedinho, deixei a comissão lá também, discutindo várias situações, inclusive uma situação que fere diretamente o direito dos povos indígenas, que é a situação do marco temporal. Agradecer aqui a mesa, uma mesa composta pela justiça, por professores da universidade, mas principalmente fazer uma saudação especial para a comunidade de macacos, que eu me sinto nesse lugar também de povo, porque antes de estar aqui, na verdade, toda a capacidade de mobilização que nos faz também, inclusive, muda o processo de decisão. A única coisa que eu conheço no Brasil que muda o processo de decisão é a luta. Então, não adianta tentar nos dividir. Esses processos de impacto, uma das principais manobras, estratégia, é tentar dividir a população. Tivemos uma audiência pública semana passada, no período do Abril Indígena, junto à Comissão Externa de Fiscalização e Repactuação de Brumadinho e Mariana, conduzida pelo presidente Rogério Corrêa, na qual me tornei também subrelatora, exatamente porque não tinha escuta a povos e comunidades tradicionais. Então, quero falar de acordo também nessa instância, no caso de Brumadinho e Mariana. E percebo que o acordo de macacos, conversava aqui com a presidenta Bela, que exatamente só muda o endereço, essa estratégia sempre é a mesma, quer falar de acordo, mas sem ouvir as populações atingidas e afetadas. E ainda estão usando narrativa diferente. E vocês que me acompanham na audiência pública lá em Brasília, eu dou exemplo o tempo inteiro de macacos. Eu falo como que eles não são atingidos se, na verdade, quando fomos em Macaco, junto com a deputada Bela, uma cidade linda, mas que eu não vi passando pela rua, não via ninguém sorrindo. Populações, pessoas que não conseguem sorrir, não têm alegria, não sabem se vão acordar, elas não foram somente atingidas, elas foram reatingidas, porque elas estão vivas, mas não estão vivendo. E eu tenho falado isso, e é importante trazer essa narrativa aqui, porque, quando falou, inclusive, ainda pouco, o professor, sobre a questão da assessoria técnica, nós estamos discutindo isso, inclusive, com a população dos Crenac, mas aqui também, que reduziu as assessorias técnicas, porque dizem que a assessoria técnica não podia ser um dos membros dos atingidos, ou um membro da comunidade, porque tinha intencionalidade. E, na verdade, então, pode ser aqueles que cometeram um crime ser da assessoria técnica, então, isso não tem intencionalidade. Então, é importante entendermos também as manobras de narrativa, porque é muito perigoso, eu falo que o acordo, na verdade, precisa acordar. Não se trata somente de acordo, as comunidades, as famílias precisam, sim, receber uma tentativa de amenizar, mas o que vai ficar no lugar do andor? O que vai ficar no lugar de um sono? O que vai ficar no lugar de uma população que está migrando da região de macacos, porque o turismo também foi ameaçado? Então, é importante dizer isso, porque, quando falamos de possíveis, de indenização, mas que precisam ouvir as pessoas, se elas querem isso, se as famílias querem isso, mas elas precisam ser escutadas, mas pouco se fala em outra coisa que é muito mais importante, que é a responsabilização. As famílias querem, sim, ser escutadas em uma possível indenização direta, porque não é o governo do Estado que tem que dizer isso, não é a prefeitura local que tem que dizer isso, mas nós temos que discutir sobretudo responsabilização, porque não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. O que estamos vivendo aqui também com o Rodonel é onde a reprodução de uma coisa que deveria ser uma mensagem importante, que não deu certo, Mariana, que não deu certo, Brumadinha, Paraupeba, Rio Doce, e que, na verdade, usa esse dinheiro para causar novas vítimas. É preciso, sim, falar de responsabilização. E nós estamos vendo o nosso Estado de Minas Gerais ser engolido por uma economia que, na verdade, quando fala, eu tenho dito isso também no Congresso Nacional, se as pessoas realmente estão preocupadas com a economia, gente, não vai existir Minas Gerais se não existir água. O que vai ficar no lugar da água? Vamos fazer um trato, vamos tentar ficar sem comer um mês. Todo mundo, biologicamente, ainda é possível. Vamos ficar sem tomar água três dias. Biologicamente, é possível? Então, nós estamos substituindo a relação, a responsabilidade de um lugar onde tem matado as minas precisam ser para além da própria produção e, principalmente, nessa estratégia que tem sido predatória da mineração no Estado de Minas Gerais. A mineração, a Vale, não é dona de Minas Gerais, a Vale não é dona de macacos, a Vale não é dona dos nossos rios, a Vale não é dona das nossas montanhas. E é importante dizer isso, porque Minas Gerais precisa retomar e é exemplo para todo o Brasil, mas nós não queremos que Minas Gerais seja referência no ecocídio, nós não queremos que Minas Gerais seja referência numa economia de tristeza, nós não somos contra a economia, mas a economia não pode estar acima da vida, nós temos discutido isso e se as pessoas não escutam isso porque não estão sujeitas a morrer, porque a barragem não está em cima da sua cabeça ainda, nós vamos morrer pelo mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa, nós vamos morrer pelo mal em comum, porque quando não tiver água eu vi um verdadeiro cenário de guerra quando teve o rompimento de Brumadinho e Mariana. E nós queremos ainda que, assim como vocês estão vendo, a comoção e a anomama, eu tenho dito que não pode ser uma comoção momentânea, macacos não pode ser uma comoção momentânea, Brumadinho, Mariana, para o Peba, Rio Doce não pode ser uma comoção momentânea. Eu falo o tempo inteiro isso, porque alguém chega na casa de vocês e pergunto o que vocês estão passando psicologicamente, culturalmente, financeiramente, elas não perguntam para essas famílias. Mas eu sei o que é isso, porque quando nós voltamos agora no território anomame, que as pessoas pararam de falar o que é que vem acontecendo no território anomame. E agora o território anomame está passando por uma situação pior, que é exatamente a profunda violência, porque a retirada dos garimpeiros também requer uma consequência do enfrentamento direto. E o que foi, Brumadinho e Mariana, quando o mundo parou para dizer que foi uma tragédia, mas o mundo precisa continuar dizendo que, na verdade, foi um crime e nós não queremos mais crimes reproduzidos intencionalmente. Porque, quando já se viu o que aconteceu matando mais de 200 pessoas e não foram o suficiente, nós não queremos que mate a população de macacos, para, mais uma vez, dizer que o acordo precisa analisar, assim, um acordo. A partir da vontade, a partir da decisão, escutamos semana passada os Krenak que falavam assim, nosso povo não está sendo escutado, nós não estamos sendo escutados. E, muitas das vezes, usa a política do acordo para dizer que está tendo compensações. Se a família aceitar, é importante dizer isso, que a família também precisa ser escutada e, principalmente, assistida. Mas dizer que nós estamos escutindo aqui, para além da situação de uma possível indenização, nós estamos falando, sobretudo, de responsabilização. Eu adoro uma mesa onde está escutando várias pessoas, mas é importante essa sensibilidade, porque a vida não se adia. A qualquer momento, quando fala que já teve alerta da sirene novamente, eu fiquei, assim, em situação de pânico quando eu fui e macacos, mas, quando nós vamos, nós podemos voltar para outro lugar e ir embora. E vocês não têm lugar para onde ir embora, porque vocês também não precisam ir embora. Quem tem que ir embora não é o povo de macacos, quem tem que ir embora é a exploração. Quando eu acompanhei o governador Valadares caminhões sendo saqueados de água, disse que na América Latina não tem guerra. Como não tem guerra se, na verdade, a guerra do século XXI que está colocada é a água, e Minas Gerais é potencial em água, mas está acabando com isso por uma política predatória. Nós não somos contra a economia, mas não pode ter como atividade principal a destruição das Minas Gerais, a destruição das famílias no Estado que é potência, mas que, na verdade, tem levado a economia a todo custo. É importante dizer isso, porque, no Congresso Nacional, a nossa voz tem sido nesse sentido. E falado ainda, tentando sensibilizar outros deputados dizendo que, quando se trata das águas, quando se trata da questão ambiental, porque é racismo ambiental, sim, porque 68% das comunidades mais atingidas aqui no Estado de Minas Gerais têm cor, têm pele e, na verdade, têm situação econômica. São as populações em baixa situação econômica. Nós temos dito que as pessoas que não se preocupam com a questão das águas, com a questão ambiental, não são somente nosso adversário político, adversário humanitário. Essa situação dessa responsabilidade não é somente uma questão de pauta progressista, é uma pauta humanitária, porque são vidas. Eu pergunto, vocês vão comer dinheiro? Vocês vão comer a mineração? Então, é importante dizer que, mais uma vez, o nosso posicionamento, da presidenta Bela, que também, que parabenizo por essa discussão, parece ser um momento pequeno, mas, semana passada, eu escutei, em oito horas de seminário que eu presidi, em torno de 30 pessoas, e ela falava, eu vim aqui não foi nem reivindicar um projeto para o meu povo, eu vim aqui não foi querendo algo individual, eu quero somente ser escutado, eu estou adoecida porque eu não estou sendo escutada. Então, é importante dizer que, muitas das vezes, principalmente, os professores aqui presentes, sobretudo, na rede de psicologia social, é se a depressão é o mal do século XXI, sobretudo causada por toda tragédia e o crime também causado pela mineração, o afeto, a escuta também é um remédio. Então, é importante parar para escutar, para responder um e-mail, para fazer uma audiência, porque essas populações que estão aqui no estado de Minas Gerais, elas são professoras, eu nunca vi uma pessoa que está aqui, dessas que estão aqui falando que é ambientalista, mas vocês são os principais ambientalistas, porque a mineração só não destruiu ainda mais, porque tem vocês sustentando aqueles territórios. Então, agradecer, colocar o mandato à disposição, hoje estou aqui também enquanto a primeira presidenta da Comissão da Amazônia, povos originários e tradicionais, e tenho certeza, política, para mim, é ciência de governar, e eu não acredito em uma ciência de governar onde não escuta as pessoas. Muito obrigada. Maravilhosa, Célia. Como sempre, para mim, é muito orgulho caminhar ao lado dessa grande companheira que hoje representa o conjunto dos povos indígenas do Brasil no Congresso Federal, e tive a oportunidade de estar, Célia, com você também no acampamento Terra Livre na semana passada, e ver 7 mil indígenas ocupando Brasília, tendo uma ministra indígena, tendo uma deputada federal indígena, uma presidenta da FUNAI indígena, é algo que, de fato, mostra que a participação e a luta se arrancam, muitas vezes, na unha, para que esses lugares sejam ocupados. Então, para mim, é uma satisfação enorme contar com você aqui também. E, assim, acho que vou passar agora para as pessoas, vou pedir para todo mundo ser bastante breve, mas queria só reforçar algumas questões aqui que a Célia colocou, e o professor André também. Não apenas estamos lidando com uma economia de morte, que é essa economia da mineração, como a discussão de que o impacto que isso tem trazido para macacos e para o turismo é uma hipocrisia. Se olhamos para o PIB do Brasil, o PIB da mineração no Brasil é 1,2%. O PIB do turismo no Brasil é 2,9%. Ou seja, o Brasil depende muito mais do turismo do que da mineração. E é importante que o Estado de Minas Gerais reconheça não o que a mineração gera de empregos, mas o que ela retira de empregos. Não só o que a mineração gera de economia, mas o que ela destrói de economia, matando os rios, matando as comunidades locais. E esse tem sido o clamor nosso nessas audiências públicas, fizemos na semana passada a audiência da comunidade de Tejuco, que está ali, ao lado da mina Corrego Feijão, que rompeu no crime da Vale em Brumadinho. Ali, onde existe uma disponibilidade enorme de água, a comunidade teve o seu reservatório destruído pela Vale, o seu reservatório de água. E também o objeto da audiência pública era o mesmo. A comunidade queria ser ouvida, queria falar, queria questionar os termos do acordo. Então, é importante que vocês continuem acessando a Assembleia Legislativa para que a gente gere esse espaço, estão aqui super à disposição. Pessoal, eu vou pedir para realmente todo mundo ser muito breve, porque eu e a Célia temos uma reunião duas da tarde lá na cidade administrativa e a gente tem que almoçar ainda, mas queremos escutar vocês. Vamos lá, vou colocar aqui primeiro a Rosana Bita e depois o Sartori. Bitterman. Está, é porque está aqui Bita. moradora de macacos da APAM. E aí o Sartori pode ficar já ali na fila e depois do Sartori a Alessandra Monteiro. O Caco, eu vou te pedir para você ficar, porque eu vou falar um pouquinho de você. Eu vou pedir para você ficar, que eu vou falar de você. Eu queria me apresentar como Rosana Bitterman, porque eu sou amada e odiada em macacos. Eu tenho 70 anos que vivo lá. lugar desse, vivendo há 70 anos com uma família que chegou em 1937, não tem como não ser amada e odiada, porque eu tive um avô que foi dono das grandes terras de macacos. Então, por um lado amada, por um lado odiada. Então, o meu karma de vida, não de espírito, é muito duro, mas é mais duro ainda o meu karma espiritual. Por quê? Na hora que você, vou chamar de Célia, porque você tem o mesmo nome da Célia Tupinambá, que é minha grande amiga, lá da Índia, filha do... Você deve conhecer a Célia, ela estava em Paris agora, colocando no museu o manto sagrado. Então, eu tenho um profundo respeito pelos povos originários, apesar de eu ter vindo de imigrantes portugueses e neta de... Estou parecendo até Chico Buarque, e neta de uma escrava de Mariana. Então, quando você subiu a escada, eu falei, eu tenho que falar, porque eu estava com medo de falar o que eu ia falar aqui agora. Todos nós que estamos aqui somos os escravos lavreiros do século XXI. Se a gente analisar, macacos não têm índios, não têm tribo, não têm, mas sempre teve. E foram totalmente decimados pelos bandeirantes. quando eles entraram aqui para roubar ouro, diamantes, esmeralda, principalmente. Os bandeirantes, Célia, dizimaram o povo originário de macacos, que viviam... eu sou historiadora também, que viviam na região de macacos. Eles foram chamados de índios lavreiros porque eles foram totalmente dizimados. Totalmente dizimados por causa da ambição da mineração daquela época. E nós que estamos aqui, se não nos entendermos, e aí eu consigo entender bem o ser dizimado dos povos originários. Sou, assim, aficionada nos livros do Crenac. Então, na verdade, eu penso que temos que estar atentos à dizimação que estamos sofrendo com a mineradora. Nós não estamos sofrendo só faltas de direito humano, não. Nós estamos a um passo de sermos totalmente dizimados. Totalmente dizimados. E não estamos atentos a isso. E todas as autoridades que estavam aqui também não estão atentas a isso. Sabe, senhor, que gentilmente me passou... Senhor... Doutor Felipe, não é? É muito nome para uma senhora de 70 anos ficar gravando. Então, é o senhor. Por que eu digo isso? Porque eu acho que nós estamos sem entender o que vocês não conseguem entender. Vocês não conseguem entender que a empresa está agindo de forma ilegal, está agindo fora da lei, está dizimando toda a Minas Gerais. Agora, no dia em que as nossas sete represas nos matarem, como matou o rapaz que estava na nossa reunião falando que a barragem mais segura do mundo era de Brumadinho. E, uma semana depois, ele estava debaixo. Uma semana depois, ele estava soterrado. O mesmo rapaz que falou com a gente, ele estava soterrado. Ele falou com a gente, segurem, Brumadinho é mais segura. E nós, naquele momento que ele falou, lá na Associação Comunitária, ainda com o Raul, presidente, ele mostrou para a gente que não era verdade nada daquilo. E eu entrei numa luta insana e fui dizimada. Eu tive que sair do Estado para poder não sofrer mais retaliações das que sofri, que ninguém de macacos imagina que eu sofri com a Vale. A ponto de, se você entregar fulano, nós pagamos a sua indenização. Eu fiquei também indignada hoje com a saída dos promotores. Só um minutinho. Claro. Com a saída dos promotores. Eu achei que... Eu te parabenizo, defensor, que está aí firme e forte, mas eles tinham que estar aqui até o final para nos ouvir e entender o que eles não estão entendendo. Ou estão e estão de joelhos. Eu não sei. Agora, se eu ficar de joelhos, eu só ficarei de joelhos para agradecer a Deus, para agradecer as florestas, as matas, porque eu abraço as minhas árvores. E agradecer porque nós conseguimos uma vitória. convivo com a mineração em macacos há 70 anos da minha existência. Não estamos falando e sempre naquela época nunca falamos que tinha que não existir a mineração. Mas eu acredito que, se ela não for consciente, se ela não for ética e respeitável, ela pode sair. Outra coisa que eu não posso concordar com o que foi dito aqui, que o Ministério Público não aceita questões individuais. Existem questões individuais não me entendo, Débora, a sua questão não é individual. Ela se transformou em individual. A minha se transformou em individual. Eles foram na minha pousada pagar o carnaval para todos. Eu consegui, numa luta insana, que eles pagassem o carnaval para todos os pousadeiros de 2018, porque era o nosso último chance naquela época da confusão. Me registraram, fotografaram a minha pousada. E, depois de um tempo, sabe o que eles fizeram? Mandaram eu para um tal de Falec. E, lá, eles pediram documentos, 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 documentos. E o documento mais fantástico, todos os hóspedes de 2018, com declaração que se hospedaram e quanto pagaram. Aí, eu fiz tudo dentro do possível, porque teve hóspedes que falaram comigo assim, Rosane, eu estava com a minha amante, eu não vou dar uma declaração dessa. eles me passaram a ter constrangimento, me fizeram me constranger para poder conseguir resolver o meu problema dito individual, porque eu fui abandonada pela comunidade, pelos parceiros, pelos amigos, pelo poder público, pela prefeitura. Não existe individual, não pode existir. E aí, chegou num ponto máximo, todos os documentos têm que ser registrados em cartório. Em plena pandemia, cartórios fechados, eu consegui 70 hóspedes registrados em cartório. Depois de toda essa luta, eles mandaram uma cartinha para mim. Você é inelegível. Até com uma carta documentada que eu era, eu era, atingida e pagaram o carnaval. resultado, fiquei abandonada. Fiquei abandonada. Não existia associação nenhuma que resolvesse nada. E aí, o que aconteceu? Simplesmente, o tempo foi passando, foi passando e um advogado chegou para mim, que eu tive que advogar como advogado de fora de Minas Gerais. Ele chegou para mim e falou comigo assim, se você não entrar como ação agora, você perde o tempo, prescreve o tempo. Oh, que maravilha! Quantos anos? 20, 30, 40 anos. Então, vocês ficam aí discutindo se entra na justiça, se não entra na justiça. Nós, individualmente, solitariamente, Débora e outras, tantas pousadas que... Porque a falta de isonomia foi total. Parte das pousadas receberam e outra parte não recebeu. Eu desculpo pelo tempo que eu estou tomando, mas foi a primeira oportunidade que eu tive de falar o que é que eu vivi. Eu tive que morar por três meses em Porto Alegre para poder não ser... Bom, para a minha segurança. Porque eu entrei na guerra muito fortemente, muito fortemente. E todos aqui sabem, todos que estão aqui, a maioria já me conhece. Então, eu digo para vocês de coração, eu não estou afastada da luta, podem ter certeza. Eu estou afastada de corpo, mas a minha mente, a minha inteligência, o meu espírito de luta contra tudo isso que você, Célia, e seu povo viveu um dia, nós estamos vivendo e ainda não entendemos que somos iguais a vocês, povos originários. eu quero agradecer muito a oportunidade e quero dizer, Caco, você falou uma coisa muito importante no seu discurso, para finalizar. Você falou de pauzinhos que se juntam e esses pauzinhos juntos ficam fortes. E a única forma de nós conseguirmos é através dessa comissão, hoje eu penso. Se alguém não quis participar dessa comissão, quem sabe, que sabe, depois de tudo isso que está acontecendo aqui, passe a participar. E essa comissão tem que ser forte o suficiente para levar as nossas demandas, os nossos interesses aos poderosos que se levantam e saem de uma mesa antes de ouvir uma comunidade que não é atingida individualmente, ela é atingida coletivamente, porque, mesmo que cada caso seja um caso. E aí, professor André, você falou isso muito bem, cada caso é um caso, mas todos são um conjunto de situações de pessoas atingidas. Eu até nem gosto muito de falar com atingido, não. Eu gosto de falar que somos pessoas que estamos vivenciando um crime que nos atinge de forma avassaladora. E a professora Maria Fernanda, eu agradeço muito. E, se você quiser estar comigo em outro momento para te dar mais informações sobre questões de direitos humanos, eu trabalhei há algum tempo, agora, finalizamos, o trabalho com a Universidade de Liverpool. Eu também sou pesquisadora. Um bom dia. Desculpe a extensão da minha fala. Imagina. Rosana, obrigada pela sua fala. Eu queria dizer, gente, sugerir, porque nós temos que terminar essa audiência pública impreterivelmente às 13h30, porque eu e a Célia temos uma reunião sobre o povo machacali, então, também não estamos fechando o que a gente quer, porque as lutas são muitas sobre o povo machacali. Então, se alguém fala mais de três minutos, pode ser que algumas pessoas que se inscreveram não consigam, está bem? Então, eu sugiro que olhem para o relógio ali para controlarem um pouquinho o seu tempo. Não quis de forma nenhuma te interromper, porque eu sei que é um desabafo, nem utilizar... Não, não é um desabafo. Não. É uma denúncia, claro, você me desculpe. É uma denúncia e tudo isso está como nota catataca gráfica, mas, além de uma denúncia, também é um momento importante de colocar isso para fora, é isso que eu quis dizer. Agora, tudo isso aqui, é claro que é uma denúncia e vai estar nas notas tanque gráficas. Sartori, por favor. Eu tinha uma previsão dentro de mim de falar uns 15 minutos. Reduzir para três minutos vai ser difícil, mas eu vou tentar. Eu acho que... Eu quero começar a fala dizendo que direitos humanos começam pelo direito à vida. E, pela primeira vez, em Macacos, através da PAN, nós entramos com o requerimento no Estado, a FEAM, no SEI, pedindo que caçassem a licença de uma pilha enorme de estéreis que eles estão fazendo lá em cima da bacia de Macacos. Por que caçar a pilha? Porque ela está sendo feita... quando se faz uma escavação, há uma certa profundidade, existem elementos tóxicos, isso em todos os lugares. Então, esses elementos tóxicos estão sendo julgados na pilha. O engenheiro da Vale, em uma reunião no dia 14, 14? Não me lembro bem, disse o seguinte... 24. Disse o seguinte, nós estamos fazendo muito bem compactadas a pilha, mas isso não interessa, porque a natureza não é uniforme. Onde está sendo feita a pilha é uma área de 191 hectares, isso é, 191 campos de futebol, só para vocês terem uma ideia. E, quando eu faço uma casa, eu mando fazer uma sondagem, em 200 metros, assim, eu encontro três lugares com naturezas diferentes no solo. Você imagine 191 hectares, não vai ter uma uniformidade de solo, é nunca. Então, pela primeira vez, nós estamos pedindo a cassação da pilha, por quê? Porque, nas chuvas, pequenas diferenças, quando a pilha for crescendo e já aconteceu, pequenas diferenças vão criar fendas e vai descer elementos para os nossos riachos, feita acontecer em janeiro de 2022. E sabe o que aconteceu? Tinha um movimento geoparticipativo que fez as análises de água, composta da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Ouro Preto, e encontrou elementos tóxicos lá na água de macacos, lá embaixo. Elementos tóxicos, entre eles, arsênio e chumbo. Todos dois prejudiciais à saúde humana, principalmente porque foram encontradas acima dos níveis mínimos preconizados pela Organização Mundial de Saúde. Isso tudo está em um documento que nós fizemos e entramos na FEAM explicando. Quando a água seca, fica poeira, vem o vento, feito, está ventando, levanta, estuda e está indo para macacos inteiros. Então, é a morte. Então, o que nós estamos pedindo é prevenção, é a primeira vez que nós estamos falando diferente aqui, mas seguindo, inclusive, certas questões que colocaram aí. Nunca houve um pedido de prevenção, sempre um pedido de reparação. Então, nós queremos a ajuda, sabe por quê? Porque, nesse documento, um mês depois, eles responderam tergiversando, ignoraram o que nós pedimos e responderam outra coisa que não tem nada a ver e que nem foi pedido. Nós temos resposta disso. Então, nós vamos precisar da ajuda, sim, do Ministério Público, Federal, Estadual, que nós reclamamos a não presença deles aqui para ouvir essas coisas, que, pela primeira vez, nós estamos fazendo um documento de prevenção. E queremos que o Estado analise, porque nós temos todos os elementos para fazer o documento. Agora, resta ao Estado analisar profundamente isso e acabar com essa porcaria dessa pilha, inclusive porque o engenheiro da Vale, nessa reunião, disse que, em último caso, os estéreis poderiam ser julgados na cava da mutuca, que está já desativada. Então, que se faça imediato e que não se fique levantando a pilha para causar esses danos maiores. ela ainda está com alguns metros de altura, mas foi previsto 280. Então, nós temos que acabar com isso. Então, o pedido nosso vai em função de fazer um requerimento diferente, mas dentro da linha, que, pela primeira vez, nós estamos fazendo um pedido preventivo. Perfeito. Obrigada, Sartori. Eu sou também integrante da Comissão de Meio Ambiente, então, nós vamos pegar aqui com você, com o Suíço, nossa assessoria já conversou, as informações específicas de onde está essa pilha de estéreo para que a gente cobre essa refiscalização, porque eu estou entendendo que a comunidade já denunciou e não teve providências. Então, nós precisamos desse histórico para poder colocar lá. Passo agora, então, para o Sérgio Machado. Boa tarde. Estava tentando aqui reduzir os meus três minutos para um minuto e eu tinha até anotado para poder ser bastante objetivo. E vou fazer uns cortes aqui, talvez a fala fique um pouco desconexa. a primeira coisa que eu quero ressaltar é o fato dessa reunião estar sendo realizada no contexto dos direitos humanos. Isso é auspicioso. Com o tempo, a gente corre o risco de achar que o problema é ambiental, é jurídico, é político, é econômico, é financeiro, mas o problema é essencialmente um problema dos direitos humanos. Ele tem a ver com vidas. E, especialmente, a gestão sobre esse problema, ela está em grande parte nas mãos do Poder Judiciário, que é um poder bastante pétreo, imóvel, e tem que ser assim, muito formal. Ele precisa obedecer isso, senão tudo vira qualquer coisa. Mas nós não estamos mais no tempo onde os crimes são tão transparentes. Não estamos mais no Senado Romano, onde um imperador é assassinado à luz do dia, à vista de todos. Nós estamos diante de organizações poderosas e que cometem os crimes mais bárbaros sob o manto da honestidade. nós estamos vendo hoje no Brasil. A atividade minerária hoje já é consenso que ela é absolutamente danosa. Ela é uma, vou usar uma palavra, ela é, ela se insere numa economia de pilhagem. Ela exaure os territórios e depois vai embora. é mais parecido com tráfico de drogas do que com farmacologia, porque o traficante ele exaure a pessoa e depois mata. E a farmacologia é outra coisa. A mineração está mais para esse lado, não estou acusando assim levianamente. mas o meu ponto aqui principal é exatamente a questão de que é preciso, nós estamos assistindo aí ao movimento do Supremo ao confrontar as big techs, é preciso que o poder judiciário se movimente, que ele seja mais proativo, que ele descubra modos, que ele elabore minutas de legislação e municia até o próprio poder legislativo, ou seja, onde ele vê furos, é preciso também que o poder judiciário se movimente. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu queria dizer é sobre a questão da assessoria técnica e quando eu ouço assim falando, eu vejo ela muito situada no campo da auditoria, dos gastos, das financeiras, eu acho que tem um aspecto aí fundamental da assessoria técnica que diz respeito às questões técnicas propriamente ditas, ou seja, nós estamos recebendo um relatório aqui de manchas, quem fez isso? Quem fez esses relatórios? Por que durante quatro anos a Vale defendeu que era assim e de repente mudou e agora é assado? por que essas coisas mudam assim se a gente não tem essas informações? Nós não temos informações precisas sobre curvas de nível, por que tem casos absolutamente ridículos sobre nível da lama? Nós precisamos saber dos volumes, alguém já se referiu a isso, dos volumes, dos movimentos, da composição desse material, nós precisamos saber de tudo isso. E a Vale precisa ser monitorada por alguma assessoria, por alguma auditoria independente. Se tivesse um representante até faria proposta, já que nós temos que acreditar neles, quem sabe a gente não faz essa avaliação e eles acreditam na gente. Aí a gente define as manchas e tudo, e eles falam assim, ok, assine embaixo. É o que eles querem que a gente faça. Esse é o ponto final. Por fim, eu quero dizer o seguinte, que o Léo falou aqui sobre esse prazo, são quatro anos que viram dez. Para mim, na minha idade, quatro anos é um tempo bastante significativo. Dez anos é um tempo quase inaceitável, mas eu vou ter que engolir isso. Agora, eu te pergunto o seguinte, se você pegar um milésimo do patrimônio da Vale e congelar durante quatro anos, o que eles vão fazer? Eles vão espernear aqui, vão atravessar esse país? No entanto, eles congelaram não só o nosso patrimônio, mas congelaram os nossos sonhos, os nossos planos, congelaram tudo isso, e eles não estão nessa. Então, só para finalizar, eu digo o seguinte, o que eu quero é algo que não é simples, mas é básico. Eu quero ser protegido pelas instituições do meu país. Só isso. importantíssimo. Obrigada, Sérgio. Trouxe questões aqui importantíssimas para a nossa audiência. Pessoal, eu queria dizer que essa foi uma audiência pública em que a gente buscou fazer uma metodologia que escutasse o máximo possível as pessoas atingidas. Então, os representantes que vieram para a mesa falaram primeiro, acho que tiveram tempo de colocar as questões, mas óbvio que a gente não conseguiu esgotar tudo. E aí eu coloco a gente, o meu mandato e também a comissão à disposição para a gente fazer novas audiências, novos debates, porque eu estou entendendo que esse é um problema, esse é um problema não, esse é um crime que é continuado e as consequências dele continuadamente precisam ser fiscalizadas mais de perto também por essa comissão. Então, eu queria dar esse retorno de que contem com essa comissão para a gente poder fiscalizar os termos do acordo, as instituições de justiça também, de alguma forma, mas mais do que isso que a gente consiga fiscalizar os poderes públicos na execução das reparações que são devidas para as comunidades. Nós fizemos aqui, gente, vários requerimentos, eu não vou ler um por um, mas todos eles vão ficar disponíveis no portal e a gente pode também passar para vocês aqui esses requerimentos. Se eventualmente alguma coisa ficou de fora, podemos fazer novos requerimentos, afinal de contas, isso deve ser aprovado apenas na próxima segunda-feira. Mas a gente pede providências para o Ministério Público e Defensoria para que desencadeie a ação civil pública específica em relação às enchentes de 2021, 2022, que afetaram as comunidades e que não foi alvo de indenizações e acordo. A gente faz vários pedidos amplos para a Defensoria e o Ministério Público sobre informações de cadastramento, inclusão das pessoas que foram excluídas, cobrança de que seja realizado a parte do acordo, dos acordos anteriores que não foram efetivados e, sobretudo, que se reveja a metodologia de participação e inclua de forma efetiva as comunidades. Nós fizemos aqui a Vale, pedidos de informação também sobre as manchas de inundação e outras questões que foram colocadas. Nós fizemos aqui a Prefeitura de Nova Lima, pedidos de informação também sobre os cadastramentos que foram feitos. Fizemos aqui pedidos de informação ao CNJ para que seja revista a possibilidade de colocar os acordos em sigilo para que seja garantida uma orientação do CNJ sobre a participação das comunidades atingidas. Colocamos também o Tribunal de Contas de Minas Gerais que acompanhe de perto a prestação de conta dos acordos. Outras coisas podem ser discutidas com a nossa assessoria. e queria que vocês conhecessem a Amanda e o Ailton. Cadê o Ailton? Levanta a mão aí. A Amanda talvez tenha ido no banheiro, mas são pessoas que têm acompanhado de perto essas questões. Termino agradecendo a disposição de luta da comunidade. Dizer que as palavras aqui me tocaram muito. Ir em macacos e ver uma comunidade que não sorri, não é, Célia? É algo muito triste. Eu, que passei grande parte da minha adolescência indo para Macacos, vejo hoje esse cenário com muita tristeza, mas, mais do que isso, ouvir os relatos de quem vive cotidianamente baixo a um terrorismo de barragens é algo que nos toca muito e nos move também para seguir lutando por espaços livres de mineração, por uma transição do modelo econômico desse Estado, que, como eu disse, não precisa da mineração, assim como falam. precisa, assim, do turismo, precisa da água, precisa da cultura, precisa de várias outras coisas. Contem com a gente, um abraço. Nós vamos correndo lá para defender o povo machacali também. Deputada. Mas, de novo, estamos aqui disponíveis para seguir esse diálogo. Peço desculpas às pessoas que não conseguiram falar que estavam ainda escritas. Deputada, eu só queria deixar um pedido já pronto. De tudo que a gente escutou, falta que o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do TRF6, nos ouça. A gente gostaria já de deixar uma porta aberta para uma discussão nessa mesa com os tribunais. Nós temos uma reunião, não é, Célia? Célia, se quiser falar isso. Temos uma reunião na segunda-feira, mas a nossa pressão também, que, para além de ouvir, nós que, inclusive, embora não podemos considerar esse espaço privilegiado, porque nós também, historicamente, nunca fomos escutados, mas a nossa ferramenta é, inclusive, pedir, vocalizar que vocês sejam escutados. Mas teremos reunião na segunda-feira e iremos encaminhar também esse pedido. Obrigada. 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 da finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. até a próxima. Obrigada. Obrigado.